Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a essa conferência livre sobre uma política nacional para a instrumentação científica. A ideia desse evento surgiu como uma boa provocação de alguns membros da nossa comunidade para que a SPF se envolvesse de alguma forma e colaborasse com subsídios para a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso é importante porque no passado a SPF sempre teve um papel importante em colaborar e dar subsídios para políticas públicas em ciência e tecnologia e inovação. Acho que um exemplo clássico que é sempre citado é a criação da Embrapi. A criação da Embrapi surgiu a partir de um estudo encomendado pela CAPES, a SPF, para escrever um livro que na época foi chamado Ciência para um Brasil Competitivo, o papel da física. Isso lá em 2007. E nesse livro foi sugerida a criação de uma chamada, na ocasião, empresa brasileira de ciência e tecnologia industrial. que, eventualmente, veio a se tornar a Embrapi. Então, como esse há vários exemplos na história da ciência brasileira, então, como eu falei, a partir de conversas com membros da nossa comunidade, surgiu a ideia de que a SPF pudesse colaborar com esse esforço que está sendo feito para a Conferência Nacional. Então, em conversa com algumas pessoas, na verdade, a gente entrou um pouco tarde nessa discussão, acho que já era o mês de fevereiro, e a gente ficou pensando de que maneira a SPF poderia contribuir, e ficamos pensando em temas mais relacionados à física, pensamos em, por exemplo, tecnologias quânticas, ou até mesmo numa discussão sobre grandes instalações multiusuários. E aí, em conversa com o Anderson Gomes, ele falou que esses temas já estavam programados para acontecer. E aí, conversando um pouco mais, surgiu a ideia de discutir exatamente sobre uma política nacional para a instrumentação científica. e conversei também com o Ado Jori, que é o nosso vice-presidente, que é um tema que é bastante caro ao Ado, e ele prontamente se disponibilizou a coordenar esse evento de hoje. Eu acho que, como vai ficar claro ao longo das discussões, uma política nacional de instrumentação científica, ela se confunde e, de certa maneira, até dá para subsídios e fomenta uma política nacional de neoindustrialização, que é um dos motes, um dos objetivos principais do governo atual. Então, a gente entende que essa discussão tem um timing bastante importante e eu espero que a gente saia daqui com propostas interessantes que sejam levadas à organização do livro, da Conferência Nacional. Quer dizer, enfatizando esse ponto, lembrando a todos que, obviamente, acho que todo mundo vai, talvez, fazer um pouco de diagnóstico e relatar como é a situação dessa área no Brasil, mas o mais importante nessas conferências livres é fazer propostas, a partir da discussão que o Ado depois vai relatar num texto, seria muito legal, muito interessante, que surgissem propostas concretas para que a gente possa avançar nessa área. Então, acho que é isso, vou passar a palavra para o Ado. Mais uma vez, muito obrigado a todos os palestrantes que se disponibilizaram e a participar e a todos que estão assistindo no YouTube e eu tenho certeza que a gente vai ter um dia muito produtivo, muito profícuo para essa discussão de hoje. Ado, a palavra está com você. Obrigado, Rodrigo. Gente, então, vamos dar início aos trabalhos, essa conferência livre sobre instrumentação científica. Nós teremos hoje, na parte da manhã, primeiro para iniciar uma palestra, que eu vou apresentar a palestrante, e, na sequência, nós teremos apresentações seguidas de debate das nossas instituições que fazem instrumentação científica, ouvir a instrumentação científica, a importância pelo CBPF, pelo CNPEM, pelo LNA e pelo Embrapa Instrumentação. Então, para começar logo os trabalhos, eu apresento para vocês a palestrante, a doutora Márcia Costa, do Inmetro. A Márcia é bacharel em Química e doutora em Inovação Tecnológica pela UFMG. Ela tem pós-graduação em capacitação gerencial pela Fundação Instituto de Administração de São Paulo e, desde 2010, ela trabalha com gestão de inovação tecnológica, atuando como redatora de patentes, analista de projetos, transferência de tecnologia e coordenadora de transferência e inovação tecnológica. Isso na CTIT, no NIT da UFMG. Ela é pesquisadora, tecnologista em metrologia e qualidade do Inmetro na área de inovação tecnológica. E, desde 2014, ela exerce funções nos laboratórios associados ao Inmetro para inovação em instrumentação científica e para caracterização em grafinos. Ela é parte da Comissão de Estudo Especial em Nanotecnologia da ABNT, que é um espelho nacional do TC229 da ISO, de nanotecnologias. E ela teve, sua tese de doutorado foi para mapear fatores influenciadores para o desenvolvimento de instrumentação científica em nanotecnologia. Então, por esse histórico, por essa formação, a gente convidou, então, a Márcia para fazer essa palestra de abertura de título Instrumentação Científica para o Progresso Científico e Tecnológico. Márcia, você pode compartilhar a sua apresentação, se você tiver? Ok. Obrigado por estar conosco, viu, Márcia? E nos presentear com essa palestra. E se você quiser utilizar o pointer, eu entendo que tem um pointer aí, né? Já vimos sua apresentação, com o pointer tudo certinho, a palavra é sua. Tá certo, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite para dar essa palestra, né? Que tem o título de Instrumentação Científica para o Progresso Científico e Tecnológico. Bem, a definição de instrumento científico não é historicamente estática e, por isso, não é universalmente acordada. Assim como o que consideramos ciência é diferente ao longo do tempo, por variações geográficas e culturais, então também difere o que a gente entende como um instrumento científico. O termo instrumento científico, na verdade, ele é relativamente recente e tal qual o conceito de ciência, ele não está descolado do seu contexto histórico. Muitos trabalhos que tratam da definição de instrumentação científica têm origem na problemática da curadoria de museus. A emergência do termo instrumento científico no inglês data da metade do século XIX e muitos dos objetos que hoje são descritos como instrumentos científicos foram fabricados e vendidos, por exemplo, nos séculos XVII e XVIII com as nomenclaturas de instrumento matemático, instrumento ótico ou instrumentos filosóficos. Só que essas definições foram determinadas em parte por considerações comerciais, frequentemente refletindo práticas especializadas tanto de fabricação quanto de comercialização. No século XIX, as designações filosofia natural e instrumentos filosóficos deram lugar aos termos ciência e instrumentos científicos. E esses agora estão, então, bem estabelecidos no uso geral. Esse é o prédio do Museu de Artes e Ofícios de Paris, onde a primeira aula de visitação é dedicada a uma exposição de instrumentos científicos como esses mostrados aqui, um astrolabe de 1569, um microscópio composto de 1751, uma bomba de ar do século XVIII. e até montagens do laboratório de Lavoisier, inclusive uma máscara de proteção da época e um aparelho para estudar a fermentação do vinho. Bom, mas no estudo moderno do conceito de instrumento científico, o Albert Van Helden, que é um historiador da ciência da Universidade de Rice, nos Estados Unidos, e reconhecido especialista na história do telescópio, ele propõe a seguinte definição. A palavra instrumento tem uma variedade de significados, todos centrados na noção de ferramenta ou dispositivo. Quando modificamos a palavra para instrumento científico, nós queremos dizer um dispositivo utilizado por cientistas para investigar a natureza, tanto quantitativa, quanto qualitativamente. E ele complementa esse conceito com outras quatro considerações. A primeira delas é que há um lugar próprio e essencial para esses dispositivos, uma vez que apenas os sentidos humanos são muito limitados para a maioria das investigações científicas. Então, aqui nós apresentamos, por exemplo, a construção do primeiro microscópio. Ela ocorreu entre os séculos XVI e XVII. Alguns estudos apontam para o fabricante holandês de lentes, né, Zacharias Janssen, que viveu entre 1583 e 1638 e a quem também se atribui a invenção do primeiro telescópio. Portanto, provavelmente, o primeiro microscópio apareceu em 1590. Em 1665, Robert Hooke publicou esse livro famoso, Micrografia, um livro em que ele produziu pela primeira vez imagens tiradas do microscópio, como observações da cortiça e do que a partir de então se chamou célula, né. E ele, então, desenhou as observações que ele fez no microscópio. E aqui eu destaco, então, uma fala, né, do Oswaldo Cruz, enfatizando esse primeiro aspecto da definição do Van Helden. Desde o primeiro dia em que nos foi facultado admirar o panorama que se divisa quando se coloca os olhos na ocular de um microscópio, enraizou-se em nós a ideia de que os nossos esforços intelectuais convergiriam para que nos instruíssemos numa ciência que se apoiasse na microscopia. O segundo aspecto da definição de Van Helden é que os resultados obtidos por meio dos instrumentos científicos são geralmente inquestionáveis, levando-se em conta que há uma estrutura teórica por trás. O terceiro aspecto fala que instrumentos científicos são baseados em princípios indiscutíveis, tais como a lei da alavanca. E aqui eu coloquei também a resolução do microscópio óptico, já que estamos falando dele. E um quarto aspecto dessa definição do Van Helden é que novos instrumentos são mais precisos, poderosos ou convenientes que os mais antigos. E o fator limitante dessas características geralmente é o estado da arte na tecnologia. Então chegamos do microscópio óptico ao microscópio eletrônico. Estudos de física de partículas permitiram a invenção do primeiro microscópio eletrônico entre 1925 e 1932, que em vez de projetar luz utiliza um fluxo de elétrons para atingir ampliações de até 100 mil vezes. E aí uma nova era para observação científica estava apenas começando com impactos revolucionários no conhecimento humano. Então um resumo dessa primeira parte, sem o auxílio de dispositivos, os sentidos humanos há muito tempo não são suficientes para o estudo da natureza. Com o desenvolvimento da tecnologia, aí apoiado por engenharia, automação e a mais recentemente inteligência artificial, o espectro de aplicação dos instrumentos em atividades de investigação da natureza cresceu extraordinariamente dentre essas atividades observação, medição, detecção, controle, manipulação. E consequentemente, quão mais tecnologicamente avançados, mais poderosos tendem a ser os instrumentos. Nesse texto de Terry Sheen de 2001, ele apresenta alguns aspectos agora saindo da definição de instrumentação para aspectos sobre a sua importância. Bom, a disponibilidade de instrumentação então é fundamental para realizar a ciência experimental dos dias atuais. Portanto, algumas considerações sobre a sua importância a partir desse texto de Sheen seriam instrumentos científicos podem ser a chave para o sucesso na carreira de pesquisa. Eles conferem vantagem profissional e institucional podendo determinar o que é verdadeiro e válido em ciência. Em algumas áreas da ciência experimental, um equipamento torna-se crucial para a realização de experimentos verdadeiramente reveladores. Ou seja, ao possuir um monopólio e uma área de instrumentação, um cientista ou laboratório pode exercer controle sobre a produção dos melhores dados experimentais. E aqui nós temos dois exemplos de grandes infraestruturas de instrumentação avançada, o LIGO para o estudo de ondas gravitacionais nos Estados Unidos e o nosso Sirius em Campinas. E sobre grandes infraestruturas de pesquisa eu repito uma fala do meu irmão quando teve o primeiro filho. Quanto menor o menino, maior a tralha. Quanto menor você quer observar, maior a infraestrutura que você precisa. Bem, mas na abordagem dos modernos filósofos da tecnologia os instrumentos científicos não só materializam reivindicações teóricas como eles próprios a partir dos resultados obtidos por seu uso levantam novas questões dignas, por assim dizer, de investigações científicas. Portanto, o conhecimento tecnológico proporcionado pela prática leva a uma busca por um nível mais profundo de conhecimento científico. Ou seja, teoria e instrumentação na verdade se retroalimentam. Em Imagem e Lógica um livro do Peter Galisson de 1997 ele afirma que contrariamente ao argumento comum as descobertas científicas não são resultados só da interação entre teoria e experimentação. Ele então fatora um terceiro elemento que é a instrumentação. Portanto, a ciência deriva e deriva de uma troca triangular entre teoria, experimentação e instrumentação. E para alguns filósofos a ciência moderna só existe a partir da sua incorporação em instrumentos. um outro aspecto sobre a sua importância sobre a importância da instrumentação que o Shin destaca é que ela não é só um componente ativo no processo de conhecimento de geração de conhecimento mas é também um elemento que dá origem e estrutura toda uma comunidade científica. Por exemplo, a invenção do radiotelescópio na primeira metade do século XX contribuiu de forma decisiva não só para a descoberta de novos eventos e corpos celestes mas também para o nascimento de uma nova disciplina científica que foi a radioastronomia uma especialidade que passou a ter os seus próprios departamentos universitários as suas revistas especializadas os seus congressos nacionais e internacionais já o economista Nathan Rosenberg que foi professor da Stanford University já é falecido ele publicou um ensaio bem interessante em 1992 onde ele defende que os instrumentos científicos são os bens de capital da indústria de pesquisa e que o eventual impacto econômico causado pela pesquisa acadêmica em uma disciplina poderia ser expresso por novas tecnologias de instrumentação científica e a sua consequente trajetória a instrumentação científica seria então um subproduto negligenciado da pesquisa acadêmica que gera técnicas mais poderosas e versáteis de observação e medição de fenômenos que não antes eram observáveis ou mensuráveis e aí ele diz um outro aspecto essencial da instrumentação científica e a sua multidisciplinaridade intrínseca resultante das várias formas de difusão de sua trajetória de desenvolvimento quando um novo instrumento é criado essas formas de difusão são inicialmente desconhecidas ou seja você não sabe na trajetória de desenvolvimento quantas outras áreas esse instrumento vai poder desenvolver também portanto novos instrumentos são como plataformas potenciais de geração de inovação cujo rol de aplicações nos anos iniciais de desenvolvimento ainda é limitado frente ao seu potencial e desconhecido então um denominador comum em relação a uma gama de instrumentos é que eles foram inicialmente projetados para responder uma questão específica e bem definida num campo de conhecimento e após o seu desenvolvimento bem sucedido o instrumento geralmente tem aplicações em outras disciplinas e setores tecnológicos até distantes daqueles daquele em que ele se originou e podem se difundir de diferentes formas podem se difundir entre disciplinas para a indústria e da indústria a partir do desenvolvimento de engenharia e tudo mais que a indústria proporciona de volta para outras disciplinas e de volta para a academia um exemplo emblemático então é a ressonância magnética nuclear que foi uma técnica criada para estudar os momentos magnéticos dos núcleos atômicos depois ela tornou-se uma ferramenta fundamental na química analítica e posteriormente migrou para a biologia molecular e finalmente migrando também para a medicina tornando-se uma técnica diagnóstica poderosíssima e difundida mundialmente e já rendeu aos seus desenvolvedores seis prêmios novos bom de fato a maioria das inovações em instrumentação médica desde a virada do século XX veio das universidades e escolas de medicina e não da indústria de equipamentos médicos no caso específico da medicina a geração de melhores dispositivos e métodos diagnósticos é determinante para a busca de terapias mais efetivas e para a geração de novas e mais profundas perguntas de pesquisa sobre a natureza e esse então de novo é um impacto direto e muitas vezes não quantificado da pesquisa científica na sociedade E Rosenberg vai além e fala que provavelmente muitos dos instrumentos científicos e dos industriais derivados não teriam sido desenvolvidos sem uma agenda de ciência fundamental ou seja a origem acadêmica dos instrumentos influenciou as características predominantes e as características suprimidas dos novos instrumentos com uma agenda puramente comercial várias das questões fundamentais que originaram os instrumentos e as questões que eles próprios geraram depois de criados não teriam sido possíveis na evolução da instrumentação E por todos os aspectos já mencionados concordamos então sobre a importância da instrumentação Porém diferentemente de adquirir instrumentos de fronteira ser capaz de desenvolver novos instrumentos científicos é ainda mais estruturante porque da soberania a um país permite que ele crie sua própria agenda científica e tecnológica e não só emite emule a ciência internacional Entretanto se a gente olha para o Brasil ele é altamente dependente do mercado externo em termos de instrumentação científica Esse gráfico mostra a balança comercial brasileira para microscópios eletrônicos entre 1997 e 2023 a partir de dados de oficiais de comércio exterior dessa plataforma Comextat e vemos então que o país é altamente deficitário tendo importado mais de um bilhão de reais em microscópia eletrônica nesse período e esse perfil deficitário se repete para outros instrumentos praticamente para todos os instrumentos Grande parte da instrumentação científica existente teve a sua origem na condução de pesquisa fundamental conduzida em universidades como eu já mostrei Portanto se nós analisamos a quantidade de publicações científicas e sua evolução ao longo dos anos nós podemos ter um indicador de mercado entre aspas da instrumentação Então vamos ver aqui uma comparação simples entre duas técnicas de microscopia cujas bases datam dos anos 30 A primeira delas é a microscopia eletrônica e aqui esses dois gráficos mostram então a evolução das publicações o número acumulado de publicações numa base conhecida de documentos científicos que é a base Scopus A microscopia tem documentos na base Scopus desde 1932 com um total de publicações acumuladas de mais de 1,6 milhão de documentos e só em 2022 foram quase 83 mil documentos entre artigos e outras publicações e aqui eu apresento uma outra microscopia que é a microscopia ótica mais especificamente baseada no efeito Raman Ela tem documentos desde 1929 com um acumulado de mais de 310 mil documentos só em 2022 17 mil documentos E aí a gente vê então a relação que as publicações em microscopia ótica baseada em Raman são aproximadamente 20% das publicações em microscopia eletrônica em 2022 Aí dois estudos de mercado apontam que o mercado de microscopia eletrônica em 2022 foi da ordem de 3,94 bilhões de dólares Já o de microscopia ótica baseada em Raman foi de 610 milhões de dólares ou seja o mercado de microscopia Raman em 2022 se apresenta aproximadamente 15% do mercado de microscopia eletrônica o que está aproximadamente na mesma ordem de grandeza do número de publicações e então a gente pode dizer que é um indicador entre aspas de mercado Aqui eu acrescentei duas técnicas duas microscopias também de instrumentação mais recentes a microscopia de varredura por sonda e uma mais recente ainda que é a microscopia a combinação da microscopia ótica baseada em Raman com a microscopia de varredura que é a chamada espectroscopia Raman amplificada por sonda ou TERS da cível em inglês para Tick Enhanced Raman Spectroscopic o SPM como é chamado apresenta documentos desde 1992 1982 desculpa na base Scopus com um acumulado de 229 mil e só em 2023 8,8 mil documentos já o TERS apresenta documentos desde 1994 embora os experimentos bem sucedidos tenham surgido apenas nos anos 2000 e ele tem um acumulado de um pouco mais de 1800 documentos então aqui nós vemos a diferença de duas técnicas já bem estabelecidas uma técnica um pouco mais antiga e uma técnica muito recente que em 2023 apresenta apenas 106 documentos na base Scopus ou seja o TERS ainda está no início da sua trajetória digamos assim de desenvolvimento entretanto quando nós olhamos a participação percentual do Brasil nesses documentos da base Scopus para essas quatro técnicas entre 1994 e 2023 nós vemos um destaque para a técnica TERS aqui a participação percentual do Brasil chegou a 9% em 2021 ou seja a técnica mais recente que ainda está se desenvolvendo tem participação relevante do Brasil até 2023 foram 1852 documentos sendo que o principal país a publicar é os Estados Unidos em primeiro lugar o segundo é a China e o terceiro é a Alemanha bom e esse é um caso em que o Inmetro está envolvido e é titular nas tecnologias que é o caso do desenvolvimento do nanoscópio baseado nessa técnica relativamente recente que é o TERS esse desenvolvimento com parceria do Inmetro tem aproximadamente 20 anos e passou por todas essas fases na estruturação de uma infraestrutura laboratorial a consolidação da técnica a partir da construção do primeiro protótipo laboratorial e o primeiro experimento TERS no Brasil a produtização ou seja desenho de um modelo de negócio para pensar em produtizar o nanoscópio que culminou na criação da Spinor que na verdade o CNPJ foi criado em 2020 mas ela começou a operação a partir do momento que licenciou as tecnologias em 2022 e finalmente a entrega do nanoscópio para a Alemanha no ano passado que é um feito digamos que simboliza um pouco da inversão daquela balança comercial uma vez também que a Alemanha é o terceiro país que mais publica em terço e nesse desenvolvimento ele contou com aproximadamente 120 pessoas e muita produção científica e tecnológica vários artigos de capa nessas revistas reconhecidas internacionalmente 2021 na Nature 2022 no Journal of Physical Chemistry Letters 2023 na Nano Letters e agora em 2024 na Carna além de ter gerado vários ativos de propriedade intelectual ao todo foram 10 novas tecnologias que geraram 16 pedidos de patente dos quais 12 já viraram cartas patentes 7 no INPI 3 no USPTO dos Estados Unidos 2 na China e 4 estão em exames 2 deles na Europa e tal qual eu expliquei anteriormente é uma nova área de instrumentação científica e que desde 2009 tem o seu próprio congresso internacional e ele já foi realizado 4 vezes no continente europeu 2 vezes na Ásia e agora vai ser realizado pela terceira vez nas Américas sendo que já é a segunda vez no Brasil inclusive o Inmetro esteve na organização da quarta edição em 2014 em Rio de Janeiro e está ajudando a organizar a nona edição que vai acontecer em Belo Horizonte nesse ano de 2024 e esse é um projeto então que fez e tem feito uso de todos os atores da Hélice Triplice do nosso ecossistema de ciência, tecnologia e inovação essa imagem mostra então as instituições financiadoras e parceiras ao longo dos anos e nas fases principais de início da tecnologia consolidação da técnica e concepção do empreendimento para a comercialização do nanoscópio e por falar em financiamento nós estamos finalizando um artigo com colaboradores da Faculdade de Economia da UFMG no qual fizemos algumas análises dos recursos nesse caso esse gráfico mostra os recursos acumulados por perfil investidor por ano para termos uma ideia da ordem de grandeza para se construir isso tudo o gráfico separa em cores a natureza da fonte e observa-se então um acumulado de pouco mais de 30 milhões até 2022 esse número já cresceu em 2023 e que o maior e fundamental montante de recursos veio do governo financiamento público nacional financiamento público estadual inclusive após a criação da spin-off que tem se utilizado de projetos públicos de fomento na sua maioria aplicados para a contratação e retenção de recursos humanos e esse gráfico também desse mesmo artigo que está para ser publicado mostra a relação então dessa evolução de financiamento aqui em verde com a evolução da prontidão tecnológica ou o TRL como é conhecido para essa tecnologia ao longo dos anos e aqui eu destaco então que o maior volume de financiamento obtido foi exatamente para passar do TRL 5 para o 7 que é exatamente quando sai do laboratório e vai para um protótipo comercial sendo que é uma tecnologia em desenvolvimento então ela ainda não chegou no TRL 9 apesar de já estar sendo comercializada é um equipamento muito customizado e que ainda está em desenvolvimento e já nesse estudo de caso que também fizemos com a faculdade de economia da UFMG a gente procurou demonstrar que a estratégia de investimento governamental em estruturas para gerar instrumentação de alta tecnologia pode gerar efeitos positivos sobre a economia brasileira em oposição aos efeitos diretos de importação da tecnologia então a mensuração do impacto econômico do investimento em instrumentação foi realizada a partir da matriz insumo produto do Brasil que reflete as relações de interdependência entre os setores da economia e aí nós consideramos nesse estudo três cenários o cenário um foi de importação de todos os componentes e equipamentos do exterior antes eu devo falar que esse estudo foi baseado num modelo de negócios para um spin-off que venderia nanoscopos então a partir do quantitativo do financeiro desse modelo de negócios foram desenhados esses três cenários o primeiro é em que importam todos os componentes e equipamentos do exterior o segundo é a venda do produto a partir de componentes nacionais importados que é na verdade o cenário mais realista e o cenário três seria a venda do produto a partir de componentes totalmente nacionais que é um cenário digamos fictício porque nós não temos todas as empresas necessárias para fornecer os componentes os dados foram calculados com base no choque dos setores e no impacto econômico que esse choque teria nos setores então aí nós vemos que quando nós vendemos o produto a partir de componentes nacionais importados nós temos um impacto na economia muito maior do que se a gente simplesmente importa todos os componentes do exterior ou seja produzir os equipamentos no país movimenta mais a economia do que importá-los mesmo que o valor dos impostos esteja elevado e uma das conclusões desse artigo foi embora o mercado seja historicamente pouco ou nada explorado por empresas brasileiras a capacidade de gerar novos instrumentos científicos ou seja desenvolvidos a partir de ciência e tecnologia de fronteira representa uma oportunidade única do país estar à frente de grandes players mundiais nessas áreas principalmente como eu mostrei em tecnologias nascentes em que não há um produto dominante outras externalidades outros transbordamentos dessa ação não só o impacto econômico financeiro mas também outros transbordamentos são a materialização de conhecimento científico e instrumentos de alto valor agregado quando você produz nacionalmente difusão de novas técnicas de observação controle ou produção para o setor industrial porque se um instrumento tem uma trajetória bem sucedida ele acaba indo para o setor industrial a exemplo da microscopia eletrônica o avanço da ciência pela criação de novas áreas de pesquisa e desenvolvimento o fomento ao conhecimento em novas áreas a formação de recursos humanos em áreas de alta complexidade e como já foi falado a instrumentação tem uma tendência multidisciplinar então se você forma recursos humanos de alta complexidade em área multidisciplinar você também está promovendo com que essas pessoas tenham mais alternativas de atuação e a demanda pela criação de novas empresas de base tecnológica nacionais que ajudem a impulsionar a economia capacitação de fornecedores locais por exemplo daí a gente pode citar por exemplo a construção dos cílios em que 70% dos componentes foi fabricado nacionalmente destaque para os eletroímãs que foram fabricados pelo WEG e o envolvimento de outras mais 200 empresas nacionais para a construção esse aqui é um pôster que eu apresentei no primeiro seminário de avaliação de políticas de ciência tecnologia e inovação que houve no CNPq em 2018 promovido pelo CNPq e pelo CGE só houve uma edição desse evento até hoje e que nós defendemos então que o fomento à instrumentação científica é uma política necessária muito obrigada obrigado Márcia por essa apresentação excelente Fiquei muito muito interessante ver desde a definição de instrumento científico as origens elas nos ensinam muito e gente agora nós temos participantes tanto aqui no Zoom conosco que são palestrantes quanto participantes que estão no YouTube e a gente eu já tive já tivemos alguns algumas questões feitas pelo YouTube eu vou abrir agora então para discussões e perguntas que possam fazer a Márcia mas eu vou usar minha prerrogativa aqui de mediador e fazer a primeira tá Márcia achei muito interessante diversos aspectos que você trouxe um você citou lá de um historiador da ciência que fala de uma indústria da ciência você mostrou o caso como que no caso específico do desenvolvimento do nanoscópio a gente teve um investimento significativo para mudar o TRL de 5 para 7 então assim para sair de 1 até 5 foi um tipo de financiamento mas para sair de 5 para 7 foi outro e você nos deu dois exemplos o que já falado aqui do nanoscópio e o exemplo do Sirius de que a gente tem os instrumentos para fazer aí eu quero te fazer uma pergunta que é o seguinte como que a gente o que deve ser feito tanto na academia quanto nos laboratórios nacionais de pesquisa quanto no governo quanto na sociedade o que deve ser feito para potencializar isso para que dois casos de sucesso se transformem em 200 ou 2 mil casos de sucesso eu sei que não é uma pergunta fácil mas gostaríamos gostaríamos de ouvi-la sobre isso o que eu acho é o seguinte nós temos vários núcleos de excelência no Brasil e como nós vimos há financiamento às vezes o que falta é o direcionamento desse financiamento para projetos verdadeiramente de excelência então eu eu acredito que a solução seria identificação desses núcleos de excelência e investimento direcionado a áreas específicas onde esses grupos são excelentes eu acredito que é um investimento em cima de um conhecimento já formado de um conhecimento já estabelecido nós temos vários grupos de excelência no Brasil que já construíram muita coisa e que eu acredito que seja um direcionamento para esses grupos de excelência obrigado Márcia tem uma colega Deise que ela coloca o seguinte faz o seguinte comentário e pergunta primeiro ela agradece muito a apresentação para a Benise etc e pergunta o seguinte como difundir este tema até mesmo para legitimar os gastos públicos como incluir efetivamente essas técnicas nas aulas práticas dos cursos de graduação e não limitá-los a pós-graduação eu acredito que já foi pensado algumas vezes em criação de cursos especializados em instrumentação inclusive o CBPF tem uma pós-graduação em instrumentação eu acredito que cursos como física poderiam ter na sua grade disciplinas que fossem direcionadas a esse tema porque é um tema que como eu mostrei é um tema multidisciplinar e que dá o ferramental para o estudante desenvolver diversas coisas não só aquele tema específico que ele está trabalhando uma vez que ele consegue desenvolver um instrumento altamente tecnológico e complexo ele pode aplicar esse instrumento para outras áreas então eu acredito que a criação de disciplinas ou de uma disciplina na graduação direcionada a como fazer instrumentação científica seria de de muito valor para os cursos de graduação mesmo porque o que a gente vê é que nos cursos de física o perfil do estudante é um pouco mais direcionado a esse entendimento de como funcionam os instrumentos mas também se essa iniciativa fosse feita para outros cursos de graduação como uma matéria por exemplo optativa também seria de grande de grande valia porque isso enriqueceria o usuário digamos de outros cursos que simplesmente usam a instrumentação mas que não não tem essa visão talvez estruturante da instrumentação Obrigado Márcia tem um comentário não é uma pergunta é um comentário da Marcilei Guazelli que ela diz ela faz o seguinte comentário ela está ouvindo lá sobre você falando de microscopias e etc e ela fala assim para eu conseguir uma análise micro-ramã tenho ficado em uma fila por cerca de três meses ela não explicita direito onde que isso acontece qual que é a área dela ou em que ambiente que ela está mas eu gostaria que você fizesse um comentário sobre isso no seu histórico com ISO com coisa da parte de caracterização da necessidade disso no país na nossa indústria e etc então ela comenta isso que ela tem ficado em uma fila para conseguir caracterizar materiais por análise micro-ramã eu não sei qual é o contexto dela mas o que eu poderia dizer é que dentro dessa infraestrutura nacional nós temos vários laboratórios multi-usuários que estão aí disponíveis para utilização agora esse problema que você levantou de ficar três meses se nós desenvolvêssemos uma indústria de instrumentação no Brasil provavelmente a difusão de todas essas técnicas seria muito maior e nós poderíamos então atender a toda a comunidade científica com todos aqueles transbordamentos que eu já falei a formação de recursos humanos a formação de empresas e todas aquelas externalidades que eu comentei um outro comentário que foi feito pelo Gesil ele ele diz que é muito importante a visibilidade dos equipamentos e ele comenta que na Bahia que é onde ele está eles estão criando uma plataforma estadual inspirada no PN IP em uma experiência de da nossa universidade estadual ele comenta aqui que eles estão criando uma plataforma provavelmente com alguma interface na instrumentação científica você teria algum comentário Márcia sobre os investimentos e o apoio que tivemos na instrumentação científica no Brasil ao longo da história vamos dizer assim o PNIP é uma plataforma oficial do governo federal não sei se é hospedada pelo MCTI pela FINEP para cadastramento de toda a infraestrutura de instrumentação do Brasil então realmente é uma plataforma muito rica é um movimento muito interessante de dar visibilidade a essa infraestrutura toda de pesquisa que o Brasil tem e é muito interessante que então vocês estejam fazendo a nível estadual eu acho que é muito útil ter inclusive esse diagnóstico do que nós temos no Brasil em termos de infraestrutura para instrumentação obrigado Márcia eu esqueci a outra parte da pergunta bom não tem problema vamos passar eu estou ouvindo aqui que Rodrigo Capaz e Marcelo Albuquerque estão de mão levantada então eu vou passar a palavra para o Rodrigo obrigado obrigado Márcia pela apresentação é muito boa em particular você mostrou esses dados interessantes de importação de microscópios eletrônicos que acho que é um bilhão de dólares algo assim ao longo dos vários anos você poderia pensar que fosse mais útil talvez usar esses recursos para desenvolver uma empresa nacional de microscopia eletrônica então poderia ser uma conclusão desses dados as pessoas com quem eu converso inclusive algumas pessoas da área de microscopia eletrônica dizem que talvez isso não seja tão trivial porque é um mercado já altamente especializado dominado por poucas empresas e que talvez as dificuldades para a gente chegar no nível da tecnologia atual não seriam tão simples mas assim são opiniões eu vou fazer vários comentários para depois você pode dar sua opinião Márcia talvez as outras pessoas que estão no Zoom aqui também possam querer opinar eu corro o risco talvez de estar adiantando um pouco dos assuntos que vão ser discutidos mais para frente mas essa é uma dúvida o meu outro comentário eu tive na China no ano passado e fiquei realmente impressionado que você entra nos laboratórios quase todos os equipamentos são feitos na China e aí eu não estou falando de grandes equipamentos mas pequenos equipamentos equipamentos de bancada espectrômetros de bancada difratrômetros de raio-x de bancada sputtering evaporadoras coisas simples onde você tem obviamente teria talvez no Brasil um mercado maior do que o de microscopia eletrônica com vários grupos de pesquisa talvez sendo potenciais demandantes demandantes ou usuários desses pequenos equipamentos então acho que a dúvida é nesse sentido o que que faz você também mencionou a técnica de teste que é uma técnica de fronteira avançada mas a minha dúvida não valeria a pena também a gente olhar do ponto de vista de estratégica de política nacional para esses equipamentos mais simples como uma estratégia de substituição de importações desses como eu falei de espectrômetros Ramã infravermelho equipamentos de bancada onde você já teria um mercado aqui nacional com vários grupos podendo comprar esses equipamentos como é que a gente parte desses dados que você mostrou e a gente define algumas prioridades define alguns nichos para que a gente possa gradualmente trazer a produção desses equipamentos para o Brasil então como eu falei é uma pergunta que eu faço para você e para todos da mesa eu queria só fazer uma consideração então eu não na verdade na minha palestra eu defendo o desenvolvimento de nova instrumentação porque a microscopia eletrônica como você bem disse já está estabelecida já tem grandes players mundiais então talvez imitar ou trazer uma indústria de instrumentação para a microscopia eletrônica para o Brasil não sei se estrategicamente seria a prioridade então o que eu mostrei é que quando há uma área iniciando é o momento onde a gente tem mais chance de atuar e de fazer a nossa indústria acontecer digamos assim é claro que se você faz uma indústria de instrumentação científica de alta complexidade numa área nascente você vai então fomentar o surgimento de empresas e o surgimento de massa crítica de pessoas recursos humanos altamente qualificados que poderão também fazer instrumentos entre aspas de menor complexidade ou aqueles que já estão aí então eu acho que é uma consequência de um processo que deve se iniciar em áreas que a gente tem condição de competir essa é a minha opinião Marcelo Obrigado e Márcia parabéns pela sua apresentação foi realmente muito boa mas a minha questão que eu estava pensando aqui enquanto você estava falando que vocês fizeram um exemplo maravilhoso na Federal de Minas Gerais levando esse produto para o mercado e eu sempre coloco que qual é a importância que a gente deveria ter como país de aproximar o empreendedorismo dos grupos de excelência do país então assim essa atividade da ciência básica para a inovação fazer com que nasça em torno desses núcleos de excelência empresas que conseguem produzir instrumentos científicos de qualidade como é o exemplo que você mostrou aí com o microscópio que conseguiu se vender para a Alemanha então assim por que não existiria ou não é possível ter no Brasil um investimento forte para que esses núcleos de excelência criassem startups ao entorno dele e para que pudesse realmente nascer essas indústrias de instrumentação científica de valor no nosso país então fica aqui uma pergunta e também uma consideração sobre esse tema e eu gostaria de saber um pouco a sua opinião sobre isso o que eu tenho a dizer é o seguinte quando você desenvolve alguma coisa altamente complexa e na fronteira tecnológica é muito difícil as indústrias já estabelecidas absorverem aquilo então você falou bem o caminho mais natural é a criação de startups que possam comercializar aquela tecnologia essas startups elas vão enfrentar vários desafios porque eles estão atuando em uma área de fronteira eles estão enfrentando problemas que pela primeira vez alguém está enfrentando por exemplo exportação de um equipamento do Brasil para a Alemanha não é uma coisa trivial então assim você falou bem que o caminho é a criação de startups então eu acho que é isso eu acredito que seja essa a rota que a gente teve a tomar o investimento e o fomento a criação de startups em áreas de alta tecnologia e áreas de fronteira obrigado Bruno Bom dia a todos só um comentário sobre esse assunto eu acho que no caso a maioria das áreas já tem players mundiais muito bem determinados o Brasil tem que achar nichos como a Márcia levantou nichos onde a gente possa entrar e fazer uma diferença e existem não são muitos mas a gente é esperto a gente pode achar um nicho e aproveitar desse nicho para poder desenvolver coisas que o resto do mundo não tem ainda e em relação ao mercado eu acho que qualquer startup ou empresa nacional que vai entrar no mercado de instrumentação ele tem que pensar no mercado internacional porque mesmo se ele for fabricar uma coisa simples de bancada como um paquímetro ele tem que pensar no mercado internacional infelizmente o Brasil ainda não é um mercado suficiente grande para poder manter uma empresa que vai fabricar microscópio ou espectrógrafo de bancada ou qualquer outra coisa a empresa tem que pensar no mercado internacional vende para o Brasil sim ótimo a gente adoraria comprar equipamentos fabricados no Brasil mas ele tem que pensar também em vender para fora Obrigado vou trazer mais uma pergunta que apareceu no chat aqui do Taiguara Tupinambás ele pergunta como a política nacional de ciência tecnologia e inovação pode incentivar a indústria nacional de instrumentação científica na avaliação dos méritos digitais poderia haver um bônus para tecnologias nacionais essa é uma pergunta que ele coloca eu acho que com certeza é um assunto que tem que ser discutido a política nacional de ciência tecnologia e inovação ela deve estar casada com as outras políticas para que isso aconteça mas que com certeza deve haver um olhar para esse tema e para ter cláusulas nos editais de fomento que privilegiem as empresas que estão desenvolvendo não que elas não sejam competidoras internacionais porque elas são então não é um privilégio que elas estão obtendo mas é um incentivo a produção nacional por mérito com mérito então com certeza esse é um assunto que tem que ser debatido tem que ser levado na nossa proposta para a conferência nacional Obrigado e Márcia desculpa mas o Bruno fez o comentário de que ele acha muito importante que achemos nichos onde podemos atuar e que tem que pensar no mercado internacional você quer fazer um comentário sobre a colocação do Bruno? Não eu concordo como eu já tinha falado anteriormente de acharmos grupos de excelência e áreas de excelência e por tudo que eu mostrei o mercado de instrumentação ele é internacional então eu só tenho a concordar mesmo com ele Rodrigo você levantou a mão de novo era só uma dúvida um esclarecimento ao Bruno sobre essa questão dos nichos e a Márcia também trazendo de novo a experiência que eu vi na China eles não têm eles têm equipamentos dos mais diversos tipos e eles certamente começaram esse desenvolvimento bem depois de que todos esses equipamentos já estavam desenvolvidos com uma maturidade tecnológica é muito grande qual é a diferença então do Brasil para a China é basicamente o mercado que eles têm lá que é muito maior que o nosso ou tem alguma outra diferença? Eu acho que teve um investimento também eu acho que foi questão de priorização também das políticas lá e isso é uma coisa que não há aqui pelo menos ainda Bruno você gostaria de fazer algum comentário sobre essa colocação do Rodrigo? Eu acho que sim além do mercado eu acho que as empresas chinesas eles vendem para a China mas eles vendem para nós vendem para os Estados Unidos vendem para a Europa eles vendem para o mundo inteiro então é nesse sentido que eu acho que a gente quando tiver uma startup brasileira ele tem que pensar não só no mercado brasileiro mas no mercado internacional porque as empresas da China elas se mantêm não só vendendo para a China lógico o mercado da China é muito maior do que o nosso interno mas eles vendem para o mundo inteiro e por isso eles podem vender para a China gente são nove e cinquenta e nove então Márcia você gostaria de fazer alguma consideração final para a gente encerrar? eu gostaria de agradecer o convite novamente e dizer que eu estou à disposição e dizer que esse tema também é muito caro a mim eu estou fazendo inclusive um pós-doutorado na inovação tecnológica continuando a estudar esse tema e é um prazer estar aqui com vocês discutindo sobre ele obrigado obrigado muitíssimo obrigado Márcia obrigado a todos que participaram do debate a gente vai passar então agora automaticamente para a segunda parte da manhã dessa nossa conferência livre que é uma uma mesa com a participação de colegas de laboratórios nacionais para discutir a instrumentação científica no Brasil estarão conosco e eu vou ler na ordem que está na folha tá gente vou seguir a apresentação nessa mesma ordem estão conosco o colega Marcelo Portes de Albuquerque do CBPF o colega Antônio José Roques da Silva do CNPEN o colega Bruno Vaz de Castilho do LNA e o colega Daniel Correia da Embrapa Instrumentação então nós teremos em torno de 20 minutos eu peço que não se estenda muito mais do que isso senão a gente não consegue fazer debate ao final tá e eu começo passando a palavra então para o primeiro listado aqui que é o colega Marcelo do CBPF Marcelo vi que você já começou a compartilhar a gente tá na sua tela perfeitamente então a palavra é sua Marcelo muito obrigado Ado e saudo a você obrigado pelo convite e saudar também os membros desse painel dos centros de pesquisa ao Zé Roque o Bruno e o Daniel e bom enfim eu vou dar um panorama então sobre o que a gente tem feito na área de instrumentação científica no CBPF eu sou coordenador de desenvolvimento tecnológico do CBPF há algum tempo e também sou coordenador do núcleo de inovação tecnológica então esse viés também ligado à inovação e o que eu acho interessante né agora dando início até a apresentação toda vez que eu falo de instrumentação para colegas fora do nosso mundo da física o que acontece é sempre isso que eu vou mostrar aqui para vocês a instrumentação que as pessoas reconhecem é a instrumentação médica e a instrumentação cirúrgica então existe um desentendimento na maior parte da sociedade brasileira quando a gente fala de instrumentação qual é o entendimento de instrumentação então a gente precisa passar por uma transformação desse termo porque a sociedade de uma forma geral não entende isso o que é instrumentação científica ela confunde muito não que os instrumentos cirúrgicos não sejam instrumentação científica são também mas quando a gente fala de instrumentação científica a gente está querendo dizer por exemplo o trabalho que a gente faz com relação à ciência quando a gente tem um problema científico e a gente tem que trabalhar para desenvolver uma tecnologia para observar melhor esse fenômeno que a gente está querendo entender melhor então no caso que eu mostro aqui para vocês é o desenvolvimento de dois telescópios o Hubble e o James Webb e a gente percebe que todo esse projeto que fez o James Webb foi para observar melhor o que o Hubble não podia observar para a compreensão dos fenômenos que estão por trás do entendimento do que está por trás da astronomia então o importante disso é entender que para quando você trabalha com a instrumentação científica você tem que ter equipes envolvidas para desenvolver um projeto e construir um instrumento científico avançado que vai trabalhar para responder questões da ciência então quais são a importância do instrumento científico no caso do James Webb era detetar as primeiras estrelas e galáctias que nasceram no universo primitivo em uma região do código que ainda não vimos ou seja rever e consolidar teorias como a expansão do universo a matéria e a energia escura e a investigar a composição de galáxias e outros objetos astronômicos então o que a gente fala é que geralmente esses instrumentos produzem uma quantidade enorme de dados que a gente vai ter que tratá-los na sequência então o que eu quero dizer com isso que desenvolver instrumentação científica é a necessidade que a pesquisa tem de fazer investimentos sem equipamentos específicos para aumentar a nossa capacidade de observar e medir os fenômenos naturais e fazer o que que a gente avance na fronteira do conhecimento científico através da nossa capacidade de expansão de observar e experimentar a instrumentação científica no caso aqui do James Webb foi uma mudança completa para a necessidade da ciência de olhar no espectro infravermelho que foi o que motivou toda a construção desse novo instrumento e para responder as questões fundamentais que eu falei antes então é muito comum as pessoas não perceberem o que que é um instrumento científico na vida cotidiana nossa da onde que isso trouxe uma revolução e uma modificação no nosso comportamento como sociedade e eu costumo sempre dar o exemplo a Marta trouxe o exemplo da ressonância magnética nuclear mas eu costumo dar o exemplo do computador o computador por ele mesmo é também um instrumento científico ele nasceu com a ideia de um estudante de Harvard resolver um problema da ciência da física e o que eu acho que falta nas nossas sociedades mais maduras é essa conexão entre o desenvolvimento da instrumentação e uma empresa do lado é o que eu estava falando aqui anteriormente essa conexão da ciência básica com a inovação então no caso de outras sociedades do Brasil fora do Brasil essa conexão é muito mais automática nesse exemplo que eu estou falando aqui que é da década de 40 já havia por trás o interesse de uma empresa que pegou esse desenvolvimento e explorou isso com outros benefícios para a sociedade então como a Marta falou eu também havia trazido aqui o exemplo da ressonância magnética nuclear como outro exemplo de instrumento científico que nasceu com o objetivo inicial de medir propriedade magnética de núcleo atômico e teve outro destino na sociedade que foi a tomografia por imagens que todos nós que estamos nessa sala provavelmente os que estão vendo pelo Youtube já passaram por uma máquina dessa e desconhecem que isso é um instrumento científico que nasceu lá de um estudo científico e que desse estudo é que criou um instrumento para fazer uma medida e que virou isso depois um instrumento que a sociedade se apropriou com as máquinas de ressonância magnética nuclear veja aí que como a Márcia falou vários ganhadores de prêmios Nobel associado à ressonância magnética nuclear mas o que eu estou falando também não é só isso veja que a descoberta de uma questão científica de um problema científico também modifica completamente transforma a sociedade e isso fica claro quando a gente observa os semicondutores em 1927 existe a aceitação pela comunidade científica da teoria da mecânica quântica aquilo foi o momento o marco da história da ciência onde ali para frente se entende a mecânica quântica e partem os desdobramentos 20 anos depois se inventa o primeiro transistor em 1956 daí eu chamo novamente a atenção para outro tipo de sociedade diferente da brasileira onde cientistas que estavam trabalhando na indústria fazendo pesquisa básica foram responsáveis por inventar o transistor então já havia um interesse ali de conectar isso com uma produção e dentro de uma empresa eu acho que isso falta muito no Brasil e veja bem toda essa transformação de um transistor em 1947 aos dias de hoje em 2024 são 50 bilhões de transistros que tem num único circuito integrado a mudança que causou nas nossas vidas com a de dentro do computador das transmissões da era digital e só é possível que a gente está fazendo aqui hoje graças a essas revoluções que começa com a compreensão do fenômeno que foi a mecânica quântica então olha o que um conceito científico permitiu quando ele foi bem apropriado a transformar as nossas vidas esse exemplo podia ser feito em vários lugares a SBF trouxe um estudo no livro de 50 anos da SBF o que a física tem feito por nós e muito comum a gente escutar para que serve isso por que a gente deveria gastar bilhões em construir um equipamento que irá descobrir somente uma partícula que não serve para nada há sentido em gastar tanto dinheiro em ciência que há tantos problemas no planeta então assim esse tipo de pergunta a gente escuta muitas vezes e hoje grande parte dos equipamentos e serviços que estão no nosso cotidiano como os computadores os GPS as lâmpadas os aviões estão repletos de física básica que não tinham a menor aplicação no começo então basta que você pegar cada bolinha preta dessa aqui é o que ela derivou depois para a aplicação na sociedade então veja bem que lá em 1831 Fara depois a indução magnética depois a eletricidade que não era possível a gente conceber a sociedade que a gente vive hoje sem eletricidade e os transformadores e tem vários exemplos que a SBF colocou para a gente nesse livro dos 50 anos o que eu quero dizer para concluir essa primeira parte da minha fala é que muito comum a gente quando está trabalhando na desenvolvimento de instrumentação científica que o benefício daquele desenvolvimento científico você não consegue perceber para que ele vai ser usado no futuro como é o caso da ressonância magnética nuclear que foi criado para medir propriedade de átomos magnetismo que hoje é usado para fazer tomografia médica mas a gente sabe que vai haver uma aplicação e é isso que a gente tem que construir então no CBPF o que a gente tem que trabalhar a gente pegou os estudos de 2007 da CAPES se eu não me engano até o Ado citou inicialmente se não foi o Rodrigo mas que foi feito física para o Brasil competitivo dizendo que a instrumentação é essencial para que a gente gere a nossa própria agenda e que a maturidade científica de uma comunidade é definida para você conseguir construir seus próprios instrumentos e os desafios científicos devem mobilizar o desenvolvimento da instrumentação já em 2012 a SBF faz um estudo dizendo da física como ela pode participar mais do desenvolvimento nacional e coloca dois eixos prioritários para serem desenvolvidos para aumentar a interação nossa com o setor industrial de negócios que é a instrumentação científica e os laboratórios múltiplos do ágio mas colocou dois outros também não muito distantes que é o registro de patentes a computação em larga escala esses quatro eixos bem trabalhados devem propiciar um aumento da interação com o setor industrial e facilitar o desenvolvimento da instrumentação científica que seja apropriado pela nossa sociedade não só na forma de artigo científico mas também de produtos e técnicas que a gente possa levar isso para a sociedade já em 2020 a SBF trouxe um outro estudo mostrando que houve um avanço na instrumentação científica que a gente vê aqui de 2016 para frente existe um aumento na publicação de artigos de instrumentação científica mas a gente percebe através de uma publicação que o Ado mostrou que foi conduzida por pessoas da UFMG pesquisadores da UFMG que apesar do Brasil avançar mas ele avança mais lento que os outros então isso é um problema para a nossa sociedade mas isso era um artigo de 2006 se a gente observar hoje em 2023 a gente pode olhar pelo índice global de inovação que mostra que o Brasil realmente teve um avanço ele saiu da posição 62 que ele vinha parado nessa posição em 2020 e hoje está ocupando a posição 49 e o que está travando a gente para não subir melhor nas posições e que talvez uma política nacional possa trazer a gente para melhorar nesses indicadores os três indicadores que travam o Brasil crescer nesses índices de inovação é primeiro instituições o que a gente poderia fazer é diminuir a complexidade do sistema regulatório e tributário brasileiro por mais legislação que a gente tenha feito a gente como pesquisadores a gente sente que apesar de falar que estão desburocratizando a gente sente um aumento cada vez maior dessa complexidade do sistema regulatório e tributário isso é um peso e uma perda de tempo muitas vezes que a gente sente mas isso talvez a gente tenha que influenciar mas a gente não tem capacidade direta de ação a outra ação que poderia melhorar é na parte de infraestrutura e aí a gente precisaria apoiar a expansão da inovação tecnológica a gente já tem feito isso mas por exemplo uma coisa que eu falei é melhorar esse setor de formação de startups em torno dos grupos de excelência do Brasil o terceiro eixo que é o capital humano de pesquisa aumentar o financiamento de pesquisa e desenvolvimento que a gente tem o Brasil tem feito muito pouco esforço nisso ainda continua estagnado melhorar acesso à educação superior e técnica e fortalecer a pesquisa científica e tecnológica do país ou seja isso pode mudar completamente os nossos indicadores enfim o que o CBPF então pode contribuir e onde ele vem contribuindo o CBPF tem uma tradição de instrumentação científica desde a criação da instituição no final da década de 40 no pós-guerra quando instrumentação para aceleradores lineares e para instrumentação eletrônica rápida de potência partando por desenvolvimento de sistemas de aquisição de dados na década de 80 magneto instrumentação para neutrinos centros para os detetores no CERN computação para multi-GPU para inteligência artificial desenvolvimento chip quântico a rede nanosaúde que eu vou falar mais à frente e mais recentemente o uso da inteligência artificial tanto para a astrofísica quanto para a geofísica com a colaboração com a Petrobras na identificação do pré-sal brasileiro então esse é um desenvolvimento que o CBPF tem feito e como que a gente faz isso daqueles eixos da SBF lá como que a gente atua a Marta até chegou a falar que a gente tem um programa de uma estrada profissional em instrumentação científica é verdade ele existe desde o ano 2000 ele tem projetos tanto para o CBPF quanto para as outras ICTs pessoas que vêm formar com a gente na área de experimentação científica e até mesmo empresas e o objetivo é construir equipamentos desenvolver software automação de experimentos desenvolver ferramentas de medidas ele hoje tem o programa nota máxima da Capes da avaliação da Capes foram 79 dissertações de mestrado já defendidas ao longo da sua história de 2002 até hoje são 92 publicações por ano no período de 2017 e 2020 19 docentes e uma coisa que é interessante é que na parte do decreto a maior parte dos alunos que saem desse programa vão para o setor privado são 37% que estão indo para o setor privado e outra coisa que é bem característica de um programa profissional que levou tempo para construir é que os professores desse programa hoje conseguem captar recursos do mercado aqui tem um valor nos últimos 5 anos foram captados 82 milhões de reais para desenvolvimento de projetos de instrumentação científica e uma ação que é muito importante que é feita em conjunto com esses professores é a oficina de instrumentação e inovação que a gente já fez quatro edição inclusive a gente tentou mudar um pouquinho o nome de instrumentação para que as pessoas percebessem como Science, Big Tech and Innovation que é uma coisa que é para atrair um pouco o público maior para entender um pouquinho melhor a instrumentação científica e também a escola de física experimental que também tem a ver com um pouco o uso da instrumentação científica no país a educação da instrumentação do como usar a física experimental como é que as teses estão sendo desenvolvidas dentro desse programa são teses interdisciplinares como eu falei foram 79 até hoje e os eixos os temas dessas teses envolvem o desenvolvimento de instrumentação e sistemas daqui são de dados a caracterização de materiais e nanostruturas a visão computacional o uso da visão computacional da inteligência artificial tecnologias de monitoramento e controles e aplicações diversas da física experimental e até mesmo de conceitos da física teórica isso consegue desenvolver também instrumentação científica para provar coisas da física teórica bom um eixo também que o CBPF tem trabalhado muito forte é a estruturação do núcleo de inovação tecnológica no qual eu sou coordenador desde 2007 que eu ajudei a criar que é o NITRI esse núcleo atende nove instituições do Ministério da Ciência e Tecnologia nesse deus que está mostrado aqui na imagem propriedade intelectual mecanismo legal para inovação ou seja a gente tem que entender como as leis são estruturadas porque isso é uma relação público-privada se é uma relação público-privada você tem que seguir o que está na lei de inovação e nos outros mecanismos legais para inovação a parte de prospecção de baterias com outros setores da sociedade e principalmente esse último ali que é o empreendedorismo com origem na ciência fazer com que nasçam startups em torno dos grupos de pesquisas do CBPF para que eles gerem as suas próprias startups e consigam produzir instrumentos ligados ao seu desenvolvimento então aqui a gente pode perceber que a entrada em funcionamento do NITRI mudou a percepção e a ação de um dos indicadores de inovação que é o depósito de ativos o depósito não o registro de ativos de propriedade intelectual aqui eu não falo somente de patentes eu falo também de ativos de PI então o NITRI promove a mudança de regime de funcionamento do CBPF registrando patentes mas também diz que essa busca que parceria induziu na instituição a captação de recursos como eu falei que também é um dos indicadores do NITRI mas e outras coisas que a gente tem feito aqui é o seguinte a estruturação dos laboratórios que se torna laboratórios multi-usuários mais abertos à comunidade hoje como foi falado anteriormente se eu não me engano pelo GESIL o CBPF já tem 30 laboratórios cadastrados na PENIP da Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa do MCTI o Labinano o Labinano está lá o Laboratório de Magnetismo aplicado o Laboratório de Inteligência Oficial de Caracterização de Detetores de Ressonância Magnética e outros mas como que os laboratórios do CBPF estão estruturados no seu funcionamento então o CBPF tem uma estruturação dos seus laboratórios em materiais de nanotecnologias com o desenvolvimento de novos materiais estudos de nanotecnologia magnetismo e supercondutividade tem laboratórios também de física experimental instrumentação e as suas aplicações como por exemplo instrumentações de mecânica eletrônica sistema de medida triogenia fotônica plasma e ressonância magnética nuclear tem laboratórios na área de experimentos de partículas de física de altas energias e fabricação de detetores de partículas e também na parte computação lembrando sempre aquele eixo que eu falei lá da SBF o desenvolvimento da computação avançada e falando que computação avançada muitas vezes as pessoas acham que é comprar um computador e botar na tomada um computador de alta performance computação avançada vai além de um computador que roda rápido computação avançada é uma estrutura de funcionamento onde você tem ali um data center avançado uma comunicação de rede avançada uma infraestrutura preparada para os desafios que a ciência tem de modelar fenômenos complexos e protestar grande bolão de dados melhorar a colaboração científica e fazer experimentos de descoberta de padrões em dados então o CBPF hoje além dele ser o data center para a ciência que fica aqui que é um data center moderno totalmente remodelado ele também é uma instituição que tem faz a gestão da rede acadêmica do Rio de Janeiro a rede hoje que está sendo o CBPF que está sendo conectado hoje esse ano a 400 gigabits por segundo a primeira instituição que a gente tem é ciência no Brasil que vai ser conectado na rede Rio Acadêmica que é a rede que a gente faz a gente está numa velocidade desse forte trabalhando com a rede nacional de pesquisa para que haja uma movimentação de dados em maior escala para o instituição então isso já está sendo feito pelo CBPF porque o CBPF coordena essa área de computação avançada aqui no Rio de Janeiro o CBPF também tem investido muito na parceria com empresas através do marco legal de inovação por isso que ele captou esses recursos ele hoje tem dentro dele uma estrutura da fundação de apoio que tem uma parte dela que é dentro do CBPF que é a FAC e a gente deu todo o apoio para que ela se estruturasse para que a gente pudesse trabalhar melhor com a relação com o setor privado então tem projetos com a Petrobras tem projetos na área médica na área de novos materiais para implantes médicos ressonância magnética na micro e nano escala tem desenvolvimento de materiais com dispositivos magnéticos tem a física de superfície para mineração com projetos com a Vale tem o desenvolvimento de tanques para detetores para a empresa da rotoplastique e desenvolvimento para a Embrapa através de um permeâmetro digital então isso tudo o CBPF está fazendo em conjunto com atividades de formação acadêmica para desenvolver instrumentos que vão ser benefícios para a ciência e para a empresa de certa forma eu só queria apresentar rapidamente o relatório de instrumentação científica sobre a rede de nanotaúde que é uma participação liderada pelo CBPF aqui no Rio de Janeiro com muito apoio da FAPERD onde existe vários laboratórios das instituições do Rio de Janeiro desenvolvendo atividades nessa área de nanotaúde o CBPF tem três laboratórios dois deles para desenvolver materiais e dois deles para a parte biomédica e são trabalhos inclusive com hospitais e dentro dessa atividade a gente faz startups e laboratórios para utilizar a implementação científica para melhorar a produção dos seus materiais essa rede desenvolve juntamente com o CBPF os equipamentos para impulsionar a pesquisa em nanotecnologia estão saindo daí várias startups já são dez startups que foram criadas dentro dessa rede com apoio do CBPF para que isso seja possível sem perder a excelência no desenvolvimento científico e tecnológico criando aí mestres, doutores e tendo vários alunos dentro desse programa de rede então a gente tem ali projetos e produtos que já tem TRLs bem altos sete e nove mas tem TRLs que estão sendo levados direcionados para TRL mais altos então para terminar aqui eu falaria o seguinte o CBPF ele tem trabalhado nesses deixos de atuação conforme a própria SBF elempou apesar de muitos deles a gente ter começado antes da SBF ter feito relatório mas outros a gente usou essa indicação da SBF para fortalecer os nossos programas um deles é o mestrado profissional em física que tem 24 anos os laboratórios vem se tornando cada vez mais aberto em multi-usuários o núcleo de inovação tecnológica eu agrego aqui a minha fala também sistema de computação de alto desempenho em comunicação avançada sempre com o olhar nas necessidades da ciência para desenvolver a instrumentação científica sim esse é o papel fundamental do CBPF mas pensando sempre o seguinte que através dessa instrumentação científica e desenvolver tecnologia a gente vai fazer uma invenção e essa invenção deveria ser trabalhada para inserir no mercado como foi o exemplo aqui que a Márcia trouxe da Federal de Minas Gerais com o espectrômetro lá de Ramon então esse é um olhar que a gente também tem tendo buscando essa parceria criando startup ao entorno dos projetos que o CBPF tem feito para que isso seja um ciclo que se retroalimite então para terminar a minha fala eu queria dizer só o seguinte qual é o interesse da instrumentação científica ligada à inovação para o país então a Márcia mostrou um pouquinho isso naquela gráfica da balança comercial eu também trouxe isso ou seja parece que a gente conversou antes mas não conversou mas a classificação se a gente olhar dentro da classificação internacional das atividades econômicas a gente agrupar essas atividades em intensiva em tecnologia dizendo assim atividades processo produtivo tem alta tecnologia média tecnologia baixa tecnologia e classificar o que está sendo desenvolvido no país ou importado pelo país nessas classificações a gente pode observar existe uma ação que reflete indiretamente o desenvolvimento da nossa indústria quanto mais tecnologia e pesquisa e desenvolvimento maior a qualificação dos nossos trabalhadores maior valor agregado na produção por exemplo se for produção de aeronaves a gente acredita que isso aí tem necessidade trabalhadores mais qualificados e maior valor agregado na produção e quando a gente observa a balança comercial brasileira dos últimos anos 2023 para trás ou seja bem resistente a esse estudo do IED a gente observa que a barra azul e verde nesse gráfico são onde a gente foi positivo na balança comercial e a barra cinza e vermelha onde a gente foi negativo na balança comercial então aquela frase que a gente costuma repetir que a gente exporta produto agrícola e grãos para importar tecnologia continua sendo verdade tem que quebrar esse ciclo e isso é o que a gente deveria propor como a política para quebrar o ciclo e a instrumentação científica ela deveria a gente tem que trabalhar para que seja compreendida pela sociedade como um papel para quebrar esse ciclo de importar tecnologia e o que eu mostro aqui agora é a fase para que isso deveria ser onde a gente tem que botar os investimentos para que a gente consiga quebrar esse ciclo de dependência das importações no eixo X um eixo de tempo onde a gente coloca fases que deveriam ser observadas que é a fase percursora embrionária nutrição crescimento maturação deprime ou renovação e na escala do Y a escala de produção por exemplo venda de algum tipo de produto então quando a gente observa essas fases a primeira fase tem a ver com a ciência o começo da observação de fenômenos científicos e a primeira demonstração do potencial da ciência aplicada existe uma transição para a fase embrionária onde aí a tecnologia melhoria a confiabilidade do desempenho da tecnologia que vai passar para a transição para a fase da aplicação que é a melhoria do preço do desempenho da aplicação e desenvolver o mercado em massa na sequência passa para o mercado de crescimento ou seja o trabalho no marketing do negócio e o crescimento sustentável do negócio e na frente o mercado você pode ter uma subida ou a deprim na falha e aí você não conseguir fazer essa transição e no final a fase de mercado seria o refinamento de estabelecer aplicações nesse momento os produtos tornam-se em commodities e aí ao final esse ciclo se começa o desenvolvimento de nova tecnologia baseada e aonde você coloca o dinheiro nas duas primeiras partes que é a parte de desenvolvimento precursor e embrionário para terminar já foram já foram 25 minutos sem marcelo o último slide eu só queria dizer o seguinte é muito importante como dizia a Mariana a gente promover o crescimento do PIB da riqueza de um país realizar investimento pesquisamento no capital humano por meio da formação e da educação a gente sempre fala isso mas a gente não pode jogar dinheiro aleatoriamente a gente tem que aumentar a competência das nossas instituições governamentais e do setor privado ou seja nesse caso aí é conectar esses dois mundos governamentais e do setor privado isso fala um pouco de inovação e para catalisar esse investimento e a parceria desse setor público e privado então eu defendo aqui que a gente tem que fazer uma ação estruturada da física para conectar a experiência básica mais rápida com a inovação enfim assim eu encerro a minha fala desculpe se eu passei um pouquinho do tempo obrigado pela atenção de vocês está ótimo Marcelo muitíssimo obrigado eu vou a gente guarda o debate para o final eu passo imediatamente a palavra para o Zé Roque estão vendo minha tela estamos sim Zé está no modo apresentação perfeito pode mandar pronto bom em primeiro lugar parabéns pela iniciativa obrigado pelo convite e é difícil trazer algo novo depois da Márcia que foi uma belíssima palestra e no Marcelo agora também mas como o Marcelo fez eu vou falar um pouco do CNPEN que foi citado já pela Márcia inclusive pelo Sirius que está aí na foto e trazer alguns exemplos e reflexões aqui mudou meu slide só para ter certeza mudou sim beleza bom esse aqui é a mesma coisa que já falaram a instrumentação e as ferramentas elas são motivadas por questões científicas e cada vez mais a gente tem grandes desafios mundiais nas diferentes áreas saúde, energia, materiais meio ambiente etc e que buscando investigar matéria em diferentes escalas tanto microscópicas quanto macroscópicas o universo aos quarks e a gente precisa para isso de ferramentas especiais e a evolução a Márcia mostrou isso muito bem na apresentação dela desde os primeiros microscópicos e maneiras de você observar o céu até os equipamentos avançados novas ferramentas trazem novos conhecimentos inclusive eu gosto muito dessa fala do Freeman Dyson que era um teórico que fala que novas direções em ciência são lançadas mais frequentemente por novas ferramentas do que por novos conceitos então na instrumentação científica é central para você resolver novos problemas científicos e os novos problemas científicos estimulam o desenvolvimento de novos equipamentos e uma das características que a gente tem visto já foi o Marcelo falou do James Webb já se falou do LIGO aqui tem um conjunto de diversos grandes equipamentos então obviamente a instrumentação científica está em várias escalas dos pequenos grupos de universidades que eu não estou abordando aqui que estão resolvendo também questões sofisticadas e problemas importantes até essas grandes instalações que em geral desenvolvem tecnologias que nem existem no mundo hoje certo? então elas são grandes motores para o desenvolvimento de vamos dizer assim coisas que não temos no mundo para poder resolver grandes problemas detecção de ondas gravitacionais exigem um controle brutal de estabilidade e mistura quase tudo que a gente tem e conhece sobre tecnologia e assim vai e o mundo se organizou para essas grandes instalações é comum o que a gente tem vamos dizer assim os chamados laboratórios nacionais ou instalações semelhantes distribuídas pelo mundo nos Estados Unidos nós temos o conjunto dos laboratórios nacionais americanos ligados ao departamento de energia onde você tem grandes instalações sejam fontes de espalação para nêutrons seja os free electron lasers seja todas as estruturas para metodologias de micro e nanofabricação sejam os síncrotrons você em geral tem nesses grandes centros essa capacidade de desenvolvimento construção e operação que é uma parte central dessas grandes instalações e não somente nos Estados Unidos mas no resto do mundo também na Europa temos na Alemanha na Suíça em Inglaterra centros semelhantes Japão China que foi mencionado a China tem tido inclusive um desenvolvimento impressionante e brutal em tudo quanto é Ásia muito bem no Brasil o CNP de certa forma ocupa esse espaço ele não é o único mas ele ocupa o espaço de desenvolver e abrigar grandes instalações com uma característica importante que elas são abertas à comunidade científica então essa é uma característica de todos esses centros que a gente vê no mundo é o desenvolvimento construção e operação dessas grandes infraestruturas muitas delas únicas num determinado país e você tem que ter mecanismos de acesso a Marcilei mencionou que tem tido dificuldade de acessar um determinado tipo de equipamento aqui você tem que garantir no CNPen o acesso a esses equipamentos obviamente é um acesso competitivo você tem que submeter suas propostas a demanda é maior do que a capacidade de vamos dizer assim atender todas as propostas muito bem a história desse centro do CNPen nasce com o desenvolvimento de instrumentação científica no seu cerne então era o objetivo inclusive foi um objetivo meio que estratégico de algumas pessoas no Brasil de vamos dizer assim nacionalizar a capacidade de construção de aceleradores no caso era um acelerador e toda a instrumentação também de linhas de luz para o uso de um síncrotron que é um equipamento sofisticado mas que é usado por praticamente todas as áreas do conhecimento então de 87 a 97 foi construído o primeiro síncrotron do Hemisfério Sul e uma das estratégias centrais era o desenvolvimento de recursos humanos sem pessoas você obviamente não consegue desenvolver todo esse nível de equipamento aqui mostra o que era o primeiro acelerador o VX que operou por mais de 20 anos e ele deu ele hoje foi desativado e já desmontado e ele deu espaço ao Sirius que é realmente hoje um equipamento no estado da arte mundial é um dos únicos três equipamentos da chamada quarta geração de síncrotrons no mundo e é um dos equipamentos mais sofisticados então para análise de materiais amplos aqui mostra a diferença do acelerador do que foi o VX para o que é o acelerador do síncrotron então tem o primeiro acelerador que é o LINAC depois você tem o segundo acelerador que é o BUSER que fica nessa parede interna e que você acelera os elétrons até 3 bilhões de elétron-volts e depois você vai transferir para o acelerador central chamado anel de armazenamento que é onde você acumula os elétrons e desvia em certas regiões para emitir a chamada luz síncrotra que é praticamente raio-x ultravioleta e até infravermelho de altíssimo brilho e aí você coleta isso nas chamadas linhas de luz que ficam para fora do túnel de concreto as linhas de luz também são estruturas extremamente complexas essa é a mais longa 150 metros ela vai ter duas estações experimentais uma para diversos tipos de materiais que já está operando com resolução da ordem de algumas dezenas de nanômetros e a segunda estação experimental que deve ficar pronta agora até o segundo semestre para medir diversos tipos de materiais atingindo resoluções de 1 a 2 nanômetros então é realmente um equipamento extremamente sofisticado do ponto de vista de instrumentação científica tem várias técnicas acopladas você vai posicionar a amostra aqui no meio e você pode incidindo raio-x detectar uma série de vamos dizer assim fenômenos simultaneamente e aprender sobre o material é importante chamar atenção que tudo que vocês estão enxergando aí foi projetado pelo laboratório em grande parte fabricado com vários parceiros alguns componentes fabricados dentro do próprio CNPEN mas a maior parte fabricado com parceiros e empresas boa parte delas inclusive nacionais então a necessidade como já foi colocado muito claro pela Márcia o Marcelo chamou atenção o objetivo final é um equipamento que permita avanço científico permita que diversos pesquisadores possam ir lá fazer as suas medidas mas isso exige todo um desenvolvimento de instrumentação científica desde o projeto concepção concepção do que seria uma linha de luz do ponto de vista do que ela vai entregar até o desenvolvimento e projeto de todos os diversos componentes até a fabricação montagem comissionamento e operação regular de tudo isso daí e nós desde o começo do projeto Sirius entendíamos que era um projeto estruturante para o país nós não queríamos que fosse um projeto em que ou iríamos simplesmente comprar a tecnologia ou vamos dizer assim perder a grande oportunidade através desse vamos dizer assim das necessidades principalmente em grande escala de não envolvermos empresas nacionais então nós fizemos vários vamos dizer assim tivemos várias maneiras de poder engajar essas diversas empresas dezenas de empresas se envolveram e hoje inclusive continuam muitas delas fornecedoras para o próprio as novas linhas de luz e outros equipamentos do Sirius então mais de 80% do execução financeira foi feita no Brasil desde grandes empresas como a WEG que nunca tinha se envolvido em nada está ligado a aceleradores é uma das maiores empresas do mundo na fabricação de motores elétricos e a gente conseguiu convencer a WEG de que um motor elétrico tem uma similaridade tecnológica com imãs de aceleradores e ela topou esse desafio e obviamente para ela o desafio foi muito mais mostrar que ela consegue fazer algo sofisticado era uma produção muito mais exigente do que os típicos motores que ela fazia e ela mesmo diz que já fechou posteriormente negócios mostrando que teve a capacidade de desenvolver esse tipo de equipamento e a gente isso abriu uma porta muito grande também de vamos dizer assim contato com a WEG eu vou mostrar um exemplo mais à frente até startups aqui era vamos dizer assim uma empresa que era BR Photonics e a ideia que eram ligados à área de telecom e nós fizemos uma parceria com eles que já dura mais de 10 anos começou com uma empresa chamada Pitec que foi uma startup criada para o desenvolvimento de detectores de raio-x no Brasil a partir do chip que era uma parceria com o CERN e que agora a gente está já numa fase 2 do projeto tentando nacionalizar então a nossa ideia agora é fabricar o próprio chip aqui no Brasil já não mais com a Pitec a Pitec acabou sendo vendida por uma empresa americana uma multinacional americana então eu diria que foi até um ciclo de sucesso ela nasceu desenvolveu e acabou sendo comprada por uma grande empresa americana e a gente já está recomeçando com o próprio Júlio Oliveira aqui uma nova empresa para a fabricação de novos produtos e uma outra questão não menos importante que é uma série de empresas que já tem os seus negócios que foi a qualificação dessas pequenas empresas ou médias empresas para que elas pudessem fornecer uma série de desafios tecnológicos desde usinagem caldeiraria soldagem então elas já tinham seus negócios e nós fizemos um trabalho para que elas fossem qualificadas para que melhorassem os seus produtos seus processos para poder conseguir fornecer na qualidade necessária para o CIRIS então isso gera também todo um ecossistema de empresas que muda o seu patamar e que pode se envolver depois em diversos outros projetos não somente na área obviamente aqui do CIRIS mas em diversas outras áreas então você muda o patamar de empresas já existentes isso tem um potencial um valor enorme porque você melhora o posicionamento dessas empresas do Brasil uma questão agora que eu gostaria de falar é a seguinte então para poder construir tudo isso todos os aceleradores as linhas de luz etc a gente ir olhando do ponto de vista que a grande motivação é a ciência a gente inclusive usa muito aqui o conceito de que é uma ciência habilitadora para tecnologias science enabling ou tecnologias habilitadoras para a ciência então o que você tem é a necessidade de desenvolvimento de métodos experimentais então você quer fazer espalhamento você quer fazer espectroscopia você quer fazer imagamento você quer lá com o nanoscópio fazer uma determinada medida com uma certa escala então você tem a questão do método experimental esse método experimental precisa de um conjunto de instrumentos ou ele pode precisar de aceleradores ou um monte de sistemas óticos ou detectores você precisa de instrumentos e cada um desses instrumentos eles precisam de tecnologias core você precisa da capacidade de micro e nanofabricação você precisa da capacidade de soldagem você precisa da capacidade de eletrônica de precisão ou seja você precisa garantir a manutenção e o conhecimento nessas core tecnologies para caminhar na sequência do desenvolvimento do que seria eventualmente o seu equipamento científico e é isso que a gente busca é uma questão importante num centro como o CNPEM obviamente o CBPF faz semelhante e as universidades buscam eu imagino cada uma dentro da sua realidade manter isso também mas é você garantir que você tem equipes que são perenes e que são detentoras de um determinado conhecimento que é o verdadeiro know-how é quase um artesanato como que você faz uma determinada solda qual é a maneira de você de fato fazer uma brasagem como que você trata um material para que ele de fato funcione corretamente no determinado ambiente o desenvolvimento de ligas especiais e assim vai criogenia vácuo então isso aqui são conhecimentos extremamente específicos e que você tem que garantir a continuidade é o aprendizado é o fazer é o errar é o interagir que vai fazendo a aquisição desse conhecimento nas diversas áreas importantes para você depois fazer de fato os equipamentos além disso você tem que conseguir garantir uma série de infraestruturas adequadas fabricar alguma coisa você precisa depois medir inclusive essa coisa você atingiu as especificações necessárias você precisa fazer metrologia você precisa fazer uma série de medições adequadas então você tem que conseguir garantir toda uma infraestrutura e equipamentos adequados para que você depois faça a checagem e o desenvolvimento de todos aqueles componentes que você está trabalhando e aí esse conjunto de competências você consegue transbordar isso para diversos outros temas então por exemplo hoje nós estamos trabalhando muito junto inclusive com a empresa do Júlio da área de detectores porque ele agora enxerga que um grande negócio para toda a tecnologia que ele desenvolveu de detectores são aplicações médicas não somente aplicações médicas mas detecções por exemplo de sistemas de raio-x para investigação em aeroportos containers então tem uma série de outras áreas que inclusive vão ter o mercado provavelmente muito maior e mais relevante do que você ficar fabricando somente para síncrotrons que é importante ele está tentando agora competir internacionalmente não é uma tarefa fácil você entrar no mundo de vendas internacionais mas ele inclusive a parte mais importante é olhar outros possíveis mercados e aqui no caso é uma área bastante importante já foi mencionada acho que todo mundo aqui mencionou ressonância magnética nuclear é uma área também que a gente tem olhado muito aqui no CNPEN e se você quebra um equipamento de ressonância ele tem o que? sistemas magnéticos sistemas de radiofrequência sistemas criogênicos sistemas de controle sistemas de posicionamento ou seja você mapeia esses desafios naquelas core competências que a gente entende que tem que manter e estruturar certo? então a hora que você tem aquelas competências centrais você consegue mapear para atuar em diversos setores uma outra área conectando com a parceria com a WEG é por exemplo em aerogeradores então há um desenvolvimento enorme no mundo de aerogeradores hoje a WEG hoje no Brasil é o grande produtor de aerogeradores nacionais e você gostaria de poder por exemplo diminuir o peso desses aerogeradores uma das tendências ainda numa fase inicial de desenvolvimento é você ter aerogeradores supercondutores isso reduz de forma significativa o peso e nós no CNPEN por questões estratégicas de capacidade de manutenção da competição científica inclusive fizemos uma parceria forte com o CERN para o desenvolvimento de dispositivos supercondutores imãs supercondutores já estamos com um imã praticamente concluído esse chamado wavelength shifter dá um alto campo inclusive gostaríamos no futuro ter a capacidade de desenvolver os próprios fios supercondutores e aí dialogamos com a empresa o Brasil maior produtor de nióbio através da CBMM ela tem um interesse na verdade o negócio dela é vender nióbio tanto faz se ela vende para o Brasil ou vende para o resto do mundo mas ela teria eventualmente o interesse de um aumento de mercado de venda de materiais supercondutores em outras áreas e aí através desse desenvolvimento de interesse científico e o transbordamento nós estamos discutindo um projeto com a WEG para o desenvolvimento de um aerogerador supercondutor então veja de uma necessidade de manutenção de capacidade científica você entra numa nova área faz colaborações internacionais e através daqueles parceiros comerciais transborda tecnologia para uma eventual outra área a gente está agora já buscando financiamento para fazer o primeiro protótipo é uma outra área que eu acho que a comunidade que atua no Brasil principalmente empresas aquelas empresas que dezenas de empresas que por exemplo forneceram para o Sirius o Brasil agora recentemente virou um membro associado do CERN o CERN não somente tem lá o grande LHC mas tem um conjunto enorme de outros aceleradores e outras necessidades principalmente muitos deles de imãs normais não supercondutores que é a capacidade que a própria WEG teve de produzir então esse acordo com o CERN vai abrir aí uma oportunidade para que empresas brasileiras possam ficar atentos nós precisamos de políticas para isso porque você precisa que essas empresas consigam competir nos BIDs internacionais esse é um desafio enorme como que muitas vezes inclusive uma pequena empresa consegue participar de um BID internacional muitas vezes ela não tem nem estrutura de advogados de maneira de competir internacionalmente e garantias de vamos dizer assim de uma série de garantias que o próprio CERN possa vir a exigir então você precisa criar estruturas que permitam pelo menos no começo que essas empresas brasileiras se posicionem e aqui eu falo do CERN mas se a gente olhar todo o universo de grandes equipamentos mundiais os free electron leis estão sendo construídos os síncrotrons que estão sendo atualizados e os diversos outros equipamentos mundiais o Brasil hoje é pouco inserido nesse universo eu acho que a gente precisaria criar possíveis mecanismos de inserção já foram 23 minutos eu estou aqui realmente acabando agora então nesse sentido quando a gente constrói algo muitas vezes na universidade a gente começa com equipamento que é bem caseiro porque você precisa resolver o seu problema quando você quer transformar isso num negócio já foi chamada atenção pelo Marcelo você precisa entrar num outro mundo que é um mundo de transformar aquilo num equipamento competitivo mundialmente e isso aconteceu já foi citado inclusive pelo Márcio pelo próprio no próprio mundo de semicondutores o Transist ganhou o prêmio Nobel esse chomboloide aqui horroroso e você depois teve que entrar num universo completamente distinto que foi transformar isso num negócio certo e que hoje inclusive exige um desenvolvimento de instrumentação nos próprios equipamentos que vão fabricar as coisas para fabricar o seu chip então assim isso gerou e abriu um conjunto de empresas gigantescas em diversas áreas que envolveram ótica e todas essas core competências que eu mencionei já anteriormente entretanto é possível você mesmo ainda mantendo um certo nível de vamos dizer assim sem a preocupação do produto final se envolver com empresas no desenvolvimento de projetos que vão ser de interesses das empresas você continua com o seu objeto principal de interesse científico é o desenvolvimento de um equipamento que não existe aqui eu dou exemplo do centro de microscopia eletrônica lá no Lawrence Birkin National Lab que trabalha com as grandes empresas de microscopia eletrônica onde eles desenvolvem o que há no estado da arte e quem se preocupa depois em transformar isso num equipamento de verdade para ser vendido são as grandes empresas de microscopia mas eles constroem essas parcerias regulares é o meu último slide é do então em conclusão nós precisamos em geral de estruturação sistemática desses grupos especializados nessas core competências nas ICTs muitas vezes é difícil porque você tem uma escala de alunos alunos é que muitas vezes detém a tecnologia eles vão embora e depois você tem que ficar transferindo para outros ou a dificuldade de manutenção de técnico você não tem vagas e aí você tem uma dificuldade de manter essas core competências a formação de recursos humanos para você manter isso de forma perene ao longo do tempo é central a manutenção da infraestrutura adequada nos diferentes locais como eu falei tanto para a fabricação quanto principalmente também a medida e aí algumas questões de políticas estratégicas eu acho que encomendas governamentais muitas vezes podem ter um papel central para você estimular e manter cadência nessas empresas e falta na minha opinião uma coordenação maior entre as diversas políticas do Estado brasileiro e talvez até acoplando isso com uma política de instrumentação então nós temos os programas espaciais programas nucleares grandes colaborações internacionais temos aí a política do complexo econômico industrial da saúde agora lançamos nova indústria Brasil só que a gente não dialoga entre essas políticas e uma potencial política de instrumentação científica e aí já foi mencionado temos que conectar isso e principalmente essas políticas industriais com apoio à inovação e na minha opinião principalmente as startups mas apoiando principalmente que elas sobrevivam a uma parte muito difícil que é a parte do negócio e principalmente as questões comerciais e principalmente como acho que já foi mencionado que o Bruno acho que falou de você olhar o mercado internacional muitas dessas startups não vão conseguir sobreviver elas não tem nem estrutura para poder fazer um negócio internacional nós temos que criar mecanismos de apoio também nessa maneira e a formação de ecossistemas olhando muitas vezes questões regionais São Carlos por exemplo muito bem sucedido em mostrar uma série de equipamentos em ótica a região de São José dos Campos na área aeroespacial a gente pode muitas vezes olhar esses ecossistemas e fortalecê-los obrigado aí desculpe passar um pouco do tempo Perfeito Zé Roque muitíssimo obrigado passo na sequência automaticamente aqui para a fala do Bruno Vaz Bruno você está com a palavra já temos sua apresentação na tela Bom dia amigos bom dia pessoal que está assistindo a gente em casa vou falar um pouquinho sobre a questão da instrumentação astronômica que está ligada nesse tema todo que vocês já ouviram o LNA ele é um instituto de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia e a missão do LNA é fornecer a infraestrutura observacional ótica e infravermelho para os pesquisadores do Brasil então são telescópios de grande porte que são mantidos com recursos federais e que estão abertos para toda a comunidade mas para você observar um objeto astronômico e transformar isso em conhecimento esses telescópios não funcionam sem equipamentos acoplados e o Brasil tomou uma decisão a comunidade brasileira de astronomia tomou uma decisão no ano 2000 de que a gente ia parar de só importar equipamentos de instrumentação astronômica mas que a gente ia aprender a fazer isso aqui no país e em 20 e poucos anos não só a gente aprendeu como a gente também está participando de grandes colaborações internacionais em instrumentação astronômica ou seja é possível a gente correr atrás dos nichos e desenvolver agora por que a gente fazer instrumentação científica no nosso país primeira coisa é a nossa independência científica nossos pesquisadores poderem fazer a pesquisa que eles querem e não adaptar a pesquisa que ele quer ao instrumento que tem outra é a independência tecnológica se a gente cria equipamento no Brasil a gente gera todos esses spin-offs que os outros colegas já falaram que vão poder permitir que a indústria nacional tenha uma independência tecnológica às vezes muitos insumos muitas coisas que a gente gostaria de comprar para a nossa indústria são bloqueados pelo mercado internacional se a gente aprende a fazer aqui no país a gente quebra esse ciclo fomenta a indústria nacional não só com contratos mas com pesquisa e desenvolvimento spin-off como já foi falado também capacitação de pessoal a gente treina a gente em desenvolvimento em inovação e parcerias internacionais isso é uma coisa que eu acho que é fundamental hoje em dia praticamente nenhum desses grandes observatórios linhas de aceleradores como o Zé Rock mostrou são feitos por um país só são vários países que tem que entrar numa parceria dessa tanto financeiramente quanto tecnologicamente e o desenvolvimento de instrumentação no país nos dá essa carteirinha para a gente entrar nesse clube mundial dos países que podem participar dessas grandes colaborações como foi o CERN como são os grandes telescópios como o ESO o Magellan que o Zé Rock mostrou ali na figura dele então tem todos esses incentivos para a gente fazer a instrumentação no país e qual que é o papel dos institutos de pesquisa os institutos de pesquisa tem uma característica que é diferente das universidades nas universidades a pesquisa é incentivada a partir do pesquisador cada pesquisador tem a sua pesquisa aquilo que ele gosta de fazer ele estarta aquela linha de pesquisa vai em frente com seus alunos com a sua equipe os institutos de pesquisa a pesquisa é principalmente orientada então os institutos de pesquisa tem foco na pesquisa e no desenvolvimento e não em formação de pessoal embora os institutos alguns institutos tenham pós-graduações como o Marcelo mostrou a infraestrutura multi-usuário em geral é aberta no caso do LNA por exemplo ele foi criado para isso para ser uma infraestrutura aberta a todos os pesquisadores do Brasil e eles podem ser focalizados em projetos estratégicos para o país como são institutos do ministério se o ministério tem uma política estratégica ele pode usar esses institutos de pesquisa como a sua ponta de lança para criar essa estratégia e eles têm um papel complementar das universidades eles podem fomentar a pesquisa nas universidades através da infraestrutura que está disponível nesses institutos de pesquisa e uma das pessoas que trabalhou muito nessa questão dos institutos de pesquisa foi o Ronald Schellert saudoso colega nosso do CBPF e uma coisa que ele sempre batalhou é isso que precisaria recompor o quadro de pessoal ampliar a rede de institutos de pesquisa para justamente fomentar a pesquisa nas universidades fazendo um papel de complementaridade e não de competição nem toda universidade do Brasil pode ter um telescópio que custa 180 milhões de dólares mas um instituto de pesquisa pode e esse telescópio é aberto a todas as universidades brasileiras onde que o LNA atua hoje em dia nós operamos os telescópios e desenvolvemos espectrógrafos polarímetros cabos de fibras óticas câmaras de imaginamento astronômico sistema de controle remoto via internet nossos instrumentos são instalados no Chile no Havaí são controlados daqui de Itajubá e Minas Gerais e para isso nós temos que ter um grupo de tecnologias por trás ótica e metrologia ótica fibras óticas trabalhamos com filmes finos urginagem e metrologia mecânica de precisão sistemas de controle esse sistema de controle remoto que hoje o pessoal chama de internet das coisas antes de você controlar a sua geladeira pelo seu celular a gente já controlava os espectrógrafos via internet e todas essas tecnologias tem que estar reunidas e integradas para você construir um instrumento de astronomia só mostrando para vocês algum sucesso recente a gente sempre fica feliz quando uma caixa de um instrumento fabricado aqui no Brasil é colocada no caminhão para ser levada para o observatório nesse caso aqui é um cabo de fibras óticas para o telescópio japonês Subaru o telescópio japonês teve as suas fibras óticas fabricadas aqui no Brasil isso é uma coisa bacana da gente mostrar então a gente tem alguns instrumentos que a gente entregou recentemente o espectrógrafo de fibras óticas CIFS para o telescópio SOAR no Chile o espectrógrafo de alta resolução STELIS também para o telescópio SOAR no Chile todos os cabos de fibras óticas para o Prime Focus espectrografo do Japão a Spark 4 que foi uma colaboração entre o INPE e o LNA está operando aqui no Pico dos Dias em Minas Gerais e o SPIRU que nós participamos é um espectrógrafo infravermelho para o telescópio franco-canadense ou seja em 20 e poucos anos o Brasil passou na área de astronomia de construir instrumentos só para a gente instrumentos de pouco tamanho pouca complexidade para participar de colaborações internacionais de grande complexidade que nos levaram por exemplo a poder participar do desenvolvimento do Mosaic que é esse instrumento que vai custar cerca de 40 milhões de euros para o maior telescópio do mundo que é o ELT do ESO vai ter 39 metros de diâmetro do telescópio e o Brasil com a capacitação que a gente conseguiu nesses 20 anos foi convidado para participar da construção desse instrumento que é um instrumento mundial então é possível a gente conseguir correr atrás do prejuízo atrás desse tempo nesse tempo que nós não temos tradição porque nós temos soluções às vezes inovadoras que outros países que tem mais tradição não conseguem enxergar e uma das iniciativas que o LNA tem feito para justamente participar mais do desenvolvimento da indústria nacional é transferir a nossa sede para o Parque Científico e Tecnológico de Itajubá esse parque já está em gestação há muitos anos mas agora realmente começou a construção e o LNA conseguiu recursos do FNDCT e da FINEP para transferir a nossa sede para o Parque Tecnológico aqui já é uma foto do prédio em construção ou seja nós vamos não só fazer parte do Parque Tecnológico mas abrir todos os laboratórios de instrumentação do LNA para as outras instituições de pesquisa e também para a indústria nacional quais são os desafios um desafio já mostrei esse gráfico aqui é de uma apresentação do Ronald Scheller do CBPF mostrando a diferença da distribuição de pesquisadores e engenheiros em pesquisa e desenvolvimento você vê que a barra azul escuro é o número de pesquisadores e engenheiros na indústria nos Estados Unidos Japão Alemanha e quando chega aqui no Brasil é essa barrinha azul minúscula e nos outros países os números de pesquisadores e engenheiros nos institutos de pesquisa é mais ou menos compatível com o das universidades e aqui no Brasil os institutos de pesquisa são muito menores do que as universidades então isso é uma coisa que o Ronald batia muito nessa tecla que a gente tinha que mudar essa cara desse gráfico aqui para poder avançar em instrumentação aumentar o número de engenheiros e pesquisadores na empresa e ampliar a rede de institutos de pesquisa nacionais de infraestrutura aberta agora outros desafios primeiro é o preconceito preconceito tanto externo quanto interno se a gente entra num projeto desse como o espectrógrafo japonês demorou alguns anos para os japoneses acreditarem que a gente ia dar conta de fazer algo que nunca tinha sido feito no mundo anteriormente que era o polimento de uma matriz de fibras óticas com um raio de curvatura isso nenhuma universidade tinha feito ainda nenhum centro de pesquisa tinha feito um polimento de uma matriz de fibras óticas com raio de curvatura inclusive foi uma das coisas que as universidades japonesas japonesas negaram participar desse projeto do cabo de fibras óticas do telescópio Subaru e um colega do Caltech quando foi consultado pelos japoneses se poderiam fazer esse cabo de fibras óticas com polimento curvo lá no Caltech ele falou olha nós não fazemos não mas toma esse cartão aqui desse povo lá de Itajubá que talvez eles façam para vocês e nós entregamos o cabo de fibras óticas com todas as especificações necessárias mas até os japoneses confiarem que a gente teria essa capacidade não foi fácil e a gente tem um preconceito interno também Marcelo sabe se a gente vai pegar um aluno e fala olha você vai fazer o que vai fazer mestrado em instrumentação tem pesquisador dentro das universidades que fala nossa acabou sua carreira eu mesmo fui um desses quando eu fui vir para o LNA para trabalhar com instrumentação vários colegas da universidade falaram nossa cara acabou sua carreira e de uma certa forma mudou a minha carreira não acabou com ela então tem um preconceito interno também e também nas questões de publicação quando um pesquisador ou um engenheiro vai mostrar suas publicações a CAPES e outros agências financiadoras olham certos critérios que as revistas de instrumentação tem menor então isso é uma coisa que a gente tem que mudar outra coisa o aprendizado a capacitação do pessoal é importante mas a gente tem que ter um tempo de maturidade também para consolidar as equipes e consolidar esse conhecimento que o Zé Roque falou que é muitas vezes quase que artesanal da gente construir um protótipo ou um instrumento científico uma outra coisa que eu acho que a gente tem que trabalhar é o modelo de gestão como que um instituto de pesquisa que trabalha dentro das leis regulatórias de uma repartição pública federal faz inovação em pesquisa então no caso do CNPEN que o Zé Roque falou ele é uma organização social então algumas dessas questões do modelo de gestão já foram facilitadas mas CBPF LNA e outros institutos de pesquisa nós trabalhamos dentro do modelo de gestão de institutos federais é complicado uma outra questão que eu acho que é importante a gente conversar isso com os colegas que vão apresentar no final do dia de hoje das agências financiadoras é o modelo de financiamento por exemplo hoje em dia você vai fazer uma proposta para um novo instrumento científico que seu grupo vai construir em geral as agências de financiamento pedem proformas das coisas que você quer comprar você nem tem o desenho conceitual do instrumento quanto mais proforma do que você vai precisar então a gente precisa mostrar para as agências financiadoras que projeto de pesquisa não é mais comprar um laptop e uma passagem para congresso que você precisa às vezes de 10 anos para construir um instrumento desse e que ele tem fases fases de maturidade do desenho conceitual da parte de gestão da parte de desenvolvimento das tecnologias e que o financiamento tem que ser também em fases e outra coisa que já foi comentada é a participação da indústria nacional a indústria nacional pode participar sendo incentivada mas tem uma questão que a gente tem que ser honesto e falar que a indústria nacional é paternalista quando a gente procura a indústria nacional para fazer um desenvolvimento eles querem estar totalmente livre de riscos e querem se proteger de todo lado quando você procura uma indústria nacional uma indústria europeia ou norte-americana por exemplo para fazer um desenvolvimento de uma parte que eles têm capacitação mas que eles nunca fizeram eles assumem muito mais riscos do que a indústria nacional a indústria brasileira tem ainda uma noção de paternalismo muito grande que tem que ser vencida então a gente tem que ajudar com P&D com ajuda nos editais como foi feito no CNPEN a participação da indústria nacional na construção do CIRIS foi um sucesso mas a indústria nacional ainda é muito reticente de investir recursos ou de arriscar recursos no desenvolvimento de coisas novas mesmo que isso vai gerar lucros enormes no futuro e só para terminar algumas propostas nada de revolucionário porque a gente não precisa de revolução para conseguir sucesso a gente tem que aumentar a sinergia entre os institutos de pesquisa e universidades muitas vezes a gente tem agido como competidores e não como colaboradores atualizar a figura jurídica das unidades de pesquisa principalmente ligadas ao modelo federal nosso modelo de gestão é arcaico as financiadoras de pesquisa atualizar o seu modelo de financiamento principalmente no que tange a projetos de instrumentação científica não dá mais para pedir pro forma três cotações porque a gente não está comprando laptop a gente está desenvolvendo uma coisa que nunca foi feita no mundo e incentivar a participação da indústria nacional como já foi falado muito obrigado obrigado Bruno fazer só um comentário aqui Bruno para descontrair um colega recentemente teve que explicar para uma agência de fomento que laptop era computador também eles reclamaram que ele pedia para comprar computador e gastou com laptop vamos passar agora imediatamente para o Daniel Correia Daniel já temos sua apresentação na tela a palavra é sua Daniel a gente não está te ouvindo você consta aqui que está no mudo para mim vocês estão me ouvindo agora? agora sim agora sim só que não está no mudo da apresentação tá deixa eu voltar aqui então deixa eu tentar aqui de novo vamos lá eu estou vendo a tela do seu computador mas não a sua apresentação e agora? agora perfeito pode mandar a brasa já foi para o modo da apresentação? tá sim modo da apresentação tá joia então então obrigado Vado pelo convite cumprimento também aos nossos colegas de mesa Marcelo Tônio Roque Bruno Vaz e os demais colegas presentes a ideia então da minha apresentação vou tentar ser bem breve Vado até se você me ajudar a controlar o tempo eu vou mostrar alguns números de panoramas do agronegócio vou falar um pouquinho da Embrapa e das áreas de pesquisa que nós estamos desenvolvendo da Embrapa como um todo alguns cenários para o agro e instrumentação ficou mudo para nós é Daniel caiu para vocês gente pra mim caiu sim caiu sim ele caiu travou deixa eu ver se eu consigo contar voltou pessoal voltei voltou voltou Daniel tá com a gente vamos tentar de novo vamos lá a gente tem sua tela mas ainda não aí carregou foi agora foi estamos vendo número e panorama números e panorama do agronegócio tá ok obrigado pessoal vamos lá bom primeiro é o seguinte né só para mostrar alguns dados exportações do agronegócio fecham 2023 com 166 bilhões de reais em vendas né outra notícia bem recente economia brasileira avança 2,9% em 2023 com recorde do agronegócio no ano 2023 nós tivemos um avanço de 15% do PIB do agronegócio né outras informações importantes Brasil abre 76 novos mercados para o agro em 2023 né e as exportações do agronegócio brasileiro batem recorde no primeiro trimestre 2024 e atingem 37,44 bilhões então como vocês podem ver o agronegócio realmente é um setor que deu bastante certo no Brasil justamente que teve investimentos né ao longo do tempo e políticas adequadas para o seu florescimento né se a gente olhar o saldo da balança comercial brasileira como alguns colegas já mostraram em slides anteriores né a gente observa assim em vermelho são os demais setores e em verde é o agronegócio né e nesse verde escuro aqui é o saldo total do agronegócio esse é um período então que está sendo abordado de 2010 a 2023 e o que a gente observa né é que os demais setores têm tido infelizmente um saldo da balança comercial negativo aí ao longo desses 23 anos né enquanto o saldo comercial do agronegócio ele vem né praticamente aumentando né então em 2010 nós tínhamos um saldo do agronegócio de 63 bilhões né e ano passado então nós tivemos um saldo aí de 150 bilhões segundo dados do mapa né e isso para o saldo total é o que tem entre aspas salvado a nossa balança comercial brasileira né que a gente teve aí um saldo total de quase 100 bilhões de dólares né aí quando a gente vai olhar também para a parte dos exportações importações no agronegócio o que a gente observa é o seguinte né se a gente olhar esse retrato digamos assim né de 2000 2022 a gente observa que a gente tem tido um aumento também relativamente considerável né do ponto de vista de importação de produtos e insumos mas a nossa exportação ela tem aumentado de modo muito mais forte né aqui em 2022 150 bilhões de dólares né então isso tem permitido né o que o o agronegócio de um modo como um todo ele tem aumentado o saldo comercial ao longo do tempo né e aí quando a gente olha a gente já comentou né isso aí já foi comentado nas apresentações anteriores né então esses são os principais produtos do nosso agronegócio né são commodities né a gente tem aqui o complexo da soja que mais contribui para esse aumento da balança comercial né do ponto de vista de exportação seguida por carnes produtos florestais celulose né açúcar etanol e milho né e novamente então a gente observa aí um aumento mais ou menos constante ao longo do tempo só que esse aumento né ele está relacionado não simplesmente ao aumento da área plantada né esse balanço então aumento do saldo comercial e aumento das exportações ele vem com aumento da produtividade né então se nós olharmos esse quadro aqui são dados disponíveis nessa fonte aqui visão de futuro do agro brasileiro né e se a gente observar aqui do lado esquerdo a gente tem a produção em mil toneladas né então lá em 1964 36 milhões de toneladas hoje nós estamos produzindo 244 milhões de toneladas de grãos tá nós estamos falando disso aí enquanto que a área plantada né aqui em milhões de hectares ela faltou de 27 milhões para 65 milhões então foi um aumento aqui de um pouco mais de dobro só que da área plantada só que a produção ela faltou aqui mais de oito vezes né então se a gente faz essa conta aqui o que a gente observa é que houve um aumento muito grande da produtividade né por que que teve esse aumento da produtividade justamente por conta de incorporações de tecnologias como sementes modificadas geneticamente resistências secas técnicas de manejo adequado para intempéries né correção do solo e assim por diante né então com muito orgulho a gente fala que o agronegócio brasileiro é um caso de sucesso né então a gente tem um aumento a gente tem observado ao longo do tempo aumento da produtividade muito grande né sem que o aumento da área plantada tenha esse mesmo acompanhamento né ou seja a gente está tendo um aumento de produtividade muito elevado né é um case muito favorável para a parte de produção de alimentos né então o Brasil hoje é reconhecido como um grande player mundial na produção de alimentos e isso está tudo associado à utilização e adoção de tecnologias no campo né pelo grande especificamente mas também a gente tem tecnologias para o médio e para o pequeno em menor escala né e também uma coisa muito interessante do agro brasileiro é que nós temos tecnologias que estão muito relacionadas à parte da sustentabilidade então hoje a produção de alimentos ela tem que estar vinculada naturalmente à sustentabilidade né então o avanço e o crescimento com solidez no agronegócio certamente passa pelo desenvolvimento de instrumentação avançada nas várias etapas das cadeias produtivas então antes da porteira e também depois da porteira até chegar na mesa do consumidor né e um detalhe muito importante é que espera-se né que a população até 2050 atinja pouco mais de 9 bilhões de pessoas e o Brasil certamente vai ter um papel ainda mais relevante na produção sustentável de alimentos né isso tudo com tudo vai ser possibilidade pelo aumento nem intensificação da tecnologia né então aqui tem os dados né desse documento Agro é Paz que foi produzido pelo ex-ministro da agricultura professor Roberto Rodrigues né e no qual ele diz que a Organização dos Nações Unidas não seu estudo né então 2050 haverá mais de 2,5 bilhões de habitantes na terra e nós precisaremos aumentar a produção de alimentos em mais 60% para garantir a segurança alimentar de todos né e existem estudos aí da OCDE né e de outras outras instituições né que num período um lapso menor de 10 anos a oferta global de alimentos vai precisar aumentar em 20% e desses 20% o Brasil vai ser responsável por 40% né então nós temos uma responsabilidade muito grande nessa questão da produção de alimentos né e a gente sabe que faltou alimento a gente pode ter uma série de problemas sociais né esse outro documento aqui é um documento muito interessante que é o Visão de Futuro do Agro Brasileiro está disponível aqui nesse link na qual ele mostra então como é que a gente vai ter que trabalhar a agricultura do futuro né quais são as mega tendências né então tem que ter a parte de sustentabilidade adaptação e mudança do clima esse é um problema muito sério né e que atinge a todos impacta diretamente a agricultura especialmente em países tropical como no caso do Brasil né nós temos a questão da digitalização dos dados da agricultura né nós vamos passar por um processo de intensificação tecnológica concentração transformação né biorevolução e nós vamos ter que trabalhar com essa parte de integração de conhecimentos para resolução de problemas complexos né então assim do ponto de vista de macro tendência de instrumentação na agropecuária tem aqui quatro digamos assim temáticas principais na qual a instrumentação vai ter que entrar muito forte né uso de drones na agricultura IoT máquinas no campo e conceito da indústria 4.0 mais para o agronegócio né então a ideia é que a gente vai ter que trabalhar cada vez mais né com robôs automatizados autônomos manufatura aditiva simulação né internet das coisas big data segurança cibernética e realidade aumentada tudo isso fazendo parte do nosso agronegócio olha quanto espaço a gente tem aí para desenvolvimento da instrumentação né especialmente no caso das fazendas né o que a gente a tendência que a gente vai observar ao longo dos próximos anos né a gente já tem alguns que eles sucessos são chamadas fazendas inteligentes né na qual a gente vai utilizar cada vez mais tecnologias e recursos no campo né então para isso vai ser necessário a gente integrar e adotar de modo muito claro tecnologias como agricultura de precisão digital internet das coisas big data os sensores também são um mercado fundamental para essa parte de produção sustentável né então essa é uma estatística interessante aqui que ele mostra que o tamanho global do mercado de sensores vai atingir quase 300 bilhões de dólares até 2025 né crescendo é uma taxa de quase 10% e aí a gente tem pode utilizar então os sensores para uma série de quesitos né então desde para avaliar por exemplo avaliação precoce de pragas em plantos no campo avaliação da qualidade do solo avaliação de pesticidas por exemplo em alimentos né e também dispositivos né instrumentação avançada para que possam ser disponibilizados no supermercado eventualmente até para o consumidor final para que ele possa verificar por exemplo o estado a qualidade de um determinado alimento se ele está adequado para consumo ou não né uma outra frente que nós temos que atuar muito fortemente é a questão nos perdícios de alimentos né segundo a FAO né a gente tem mais de mais de um bilhão de toneladas de alimentos que estão perdidos ao longo de todo ano né e a gente ainda tem esse problema de segurança alimentar ao redor do mundo né então para a resolução desse problema nós certamente vamos caminhar para um processo muito forte de automação automação nas fazendas né então nós vamos ter um processo de automação muito forte aqui desde que tecnologias que vão ser disponibilizadas para os produtores né ainda na época da produção da lavoura como também para os traders né que vão fazer toda a parte de armazenamento e negociação com a agroindústria né então a gente vai ter tecnologias que vão estar permeando todos esses setores mas isso não só na agricultura também né na própria cadeia produtiva por exemplo na parte de animais isso é muito importante né a pecuária é um ramo ainda que a gente vai precisar de um investimento maciço em tecnologia nós tivemos já um avanço muito grande ao longo do tempo mas a ideia é que isso se intensifique né então nós vamos ter a parte toda a parte de gestão da criação né de animais até a etapa do frigorífico né então nós vamos conseguir fazer todo esse rastreio da cadeia né e isso também envolvendo a parte da agroflorestal né o Brasil um dos maiores produtores celulose do mundo né que é utilizado para produção de papéis caixas para alimentos fármacos enfim e então toda essa parte de gestão da agrofloresta para garantir que nós vamos estar tendo né trabalhando com inventário florestal trabalhando com manejo e qualidade da produtividade identificação do produtor eles vão ter todo esse rastreio e isso vai exigir uma instrumentação muito adequada né então a agricultura e a pecuária do futuro ela vai ser baseada em dados e para isso nós vamos precisar de hardware e software né e isso é uma coisa muito importante como o Brasil ele exporta grande parte do que produz né nós vamos ter uma pressão cada vez maior para que a gente adote práticas cada vez mais sustentáveis e com menos impacto no meio ambiente né então tem todo esse conceito de ESG que o Brasil já está entrando né e vai ter que intensificar de modo a envolver aqui todas as partes né agrofloresta pecuária lavoura desde antes da porteira até o final da porteira e o Brasil tem já atuado nessa linha né tem um projeto grande inclusive sendo discutido em parceria do Brasil com o Japão com a JAICA né e a Embrapa está à frente disso junto com o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento agora falando um pouquinho mais da Embrapa né a Embrapa então é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária né e ela visa justamente viabilizar soluções de pesquisa desenvolvimento e inovação e tem essa palavra muito importante aqui para a sustentabilidade da agricultura brasileira né então ela foi fundada em 1973 numa época que o Brasil era importador líquido de alimentos produzia pouquíssimo alimentos e hoje a gente sabe que o Brasil é um grande exportador de alimentos né e nós temos então é um vamos dizer assim um ecossistema para a parte de pesquisa e desenvolvimento agropecuária que ela é muito importante né nós temos o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária vinculado ao mapa que ele é formado pelas organizações públicas de pesquisa agropecuária instituições públicas de pesquisa universidades públicas e privadas e os órgãos financiadores né então isso é um panorama vamos dizer assim uma política pública que deu muito certo no Brasil para que o Brasil se tornasse então esse grande esse importante player agropecuário tá a Embrapa em si é uma instituição né que ela atua em temas transversais bastante complexos né envolvendo a parte de bioeconomia biotecnologia insumos biotecnológicos alimentos nutrição tem trabalhado muito forte agora nessa parte de agricultura digital conectividade tics né e também a parte de avanços na fronteira do conhecimento tecnologia de ponta isso é muito importante para que a gente consiga promover avanços técnicos científicos né e tem também a parte gestão de risco convergência tecnológica e geração de valor para as cadeias produtivas né então ela é uma empresa pública que ela tem também essa função social de modo a ofertar alimentos né produtos agroalimentares melhores em maior quantidade promover a segurança alimentar da população brasileira mas como eu disse ela vai atuar muito fortemente também para promover a segurança alimentar do mundo né mas tem que fazer isso com o compromisso de preservar os biomas dos recursos naturais né possibilitar o uso racional da água e também aliados em movimentos socioeconômicos e a conservação do meio ambiente né então a Embrapa ela tem esse mandato vamos dizer assim nacional né ela é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento e com isso ela tem unidades espalhadas em quase todos os estados brasileiros nós temos a Embrapa Sede localizada em Brasília e depois nós temos então 43 unidades centralizadas né além das unidades centrais administrativas divididas em centros de pesquisa temático centros de pesquisa de produtos e centros de pesquisa ecoregionais e agroflorestais falando um pouquinho mais da Embrapa Instrumentação que é a unidade que eu estou envolvindo né então a Embrapa ela também atua na parte de instrumentação agropecuária né e esse é um centro de pesquisa ele é um pouco diferente porque ele foi fundado por FISC em 1984 pelo professor Sérgio Mascarenhas junto com o pesquisador Tito Crestani e Paulo Curvinel e desde o início então ele foi um centro de pesquisa voltado para atuar na fronteira do conhecimento aplicado ao agronegócio né e hoje ele diversificou né suas vinhas de pesquisa então as três temáticas principais são automação métodos avançados de análise de tecnologias digitais inteligentes novos processos insumos nanotecnologias bioprodutos e materiais avançados e também essa temática de soluções sustentáveis que mitigam os impactos ambientais então é importante ressaltar que essas três linhas não são estanques muito pelo contrário elas se permeiam né e para isso a gente tem um corpo de pesquisa bastante interdisciplinar né nós temos uma série de laboratórios aqui em espectroscopia é ressonância magnética nuclear fotossérmica e fotoacústica temos laboratórios de microscopia eletrônica de varredura infravermelho laboratório de ótica fotônica mecânica e agricultura de precisão e pulverização de precisão pós-colheitas né então são laboratórios bem interdisciplinares e um detalhe bastante interessante né que foi comentado na apresentação dos colegas anteriores é a questão dos laboratórios multiusuários né então a Embrapa tem atuado ela tem trabalhado muito fortemente para tornar os seus laboratórios sua infraestrutura de pesquisa cada vez mais multifacetada e multiusuária né então atualmente ela tem a Embrapa como um todo né tem novos laboratórios multiusuários e a Embrapa instrumentação sedia três deles né nós temos então o laboratório nacional de referência agricultura de precisão que é um campo experimental que a gente tem de cinco hectares próximo a outra unidade da Embrapa que a Embrapa é o primeiro módulo aqui do prédio segundo em 2013 e ele foi um laboratório pioneiro no sentido de utilizar nanotecnologia para problemas do agronegócio e do meio ambiente né ele é um dos laboratórios do CISNANO né do Sistema Nacional de Laboratórios Multiusuários vinculado ao MCTI também e mais recentemente nós tivemos a aprovação do Laboratório Nacional de Agrofotônica também um laboratório estratégico considerado estratégico pelo MCTI na qual a gente emprega técnicas fotônicas e ópticas né para resolver problemas da agricultura e do meio ambiente eu vou mostrar alguns cases de sucesso depois né um outro detalhe relevante aqui da nossa unidade também nós tivemos a aprovação da nossa unidade Embrapi e Tec Agro que a função dela é justamente integrar essas tecnologias habilitadoras para o agronegócio né então elas têm essas três sublinhas temáticas materiais avançados insumos nanotecnológicos e biotecnológicos para o agronegócio desenvolvimento de sensores equipamentos e metodologias fotônicas integradas da OET para a agricultura de precisão e digital né e técnicas para controle de qualidade de produtos e automação integrados com inteligência artificial né então vejo que a Embrapi vem justamente nesse sentido desenvolver novos equipamentos e instrumentações e colocar isso no mercado tá e aí só para mostrar alguns exemplos de tecnologias nossas que foram colocadas no mercado né essa a Agelibs é uma técnica para análise de solos né que emprega a técnica de Libs né Laser Indieus Breakdown Spectroscopy é uma tecnologia que ela foi transferida para essa empresa agrorobótica né que no fundo foi uma uma startup foi fundada em 2015 e ela tem hoje atuado muito fortemente essa empresa na com técnicas empregando essa técnica Libs para análise de solo para desenvolvimento de mapas e produtividade e agora também ela tem atuado muito fortemente com essa parte de quantificação de carbono no sentido de monetizar né propriedades rurais sustentáveis né um outro exemplo que já foi comentado né técnica de ressonância magnética nuclear técnica muito importante para a área de saúde mas nós temos utilizado ela muito fortemente também na agropecuária esse é um equipamento que foi o Pecfit foi desenvolvido em parceria com a Embrapa Instrumentação junto com a empresa FIT tá e ele é utilizado para análise não destrutiva de alimentos né por exemplo para analisar teor de óleo em grão para fazer a avaliação da qualidade de carnes em relação a maciez teor de gordura serve também para avaliar se um alimento foi fraudado ou não né leite por exemplo azeite então uma técnica essa empresa aqui ela produz equipamentos e ela já está exportando equipamentos para mais de 20 países né então o caso de desenvolvimento de instrumentação nacional de bastante sucesso temos também desenvolvimento dessa sonda multiparâmicos foi licenciada para essa empresa aqua nativa que é uma sonda que consegue asterir parâmetros em tempo real de forma remota pode ser utilizada para a piscultura então equipamentos já existem equipamentos importados mas com custo muito mais elevado né aqui não necessariamente instrumentação mas só para mostrar um exemplo de uma tecnologia que foi desenvolvida num modelo de inovação aberta entre a Embrapa Universidade e a empresa KGP Tanquímica mandando emulsão à base de cera de carnaval para aumentar o tempo de prateleira de frutos ela foi licenciada por uma empresa internacional Agrofresh né e também está tendo aí bastante sucesso e a gente tem também trabalhado com tecnologias para pequenos produtores né como sensor para medição de tensão de água no solo e controle de irrigação para a empresa o sensor chama EGSTAT né foi transferido para essa empresa Tecnister temos um equipamento já que está no mercado já há mais de 20 anos né que é um detector de prenhete para bovinos e equinos de pequeno corte né e nós temos também as nossas tecnologias sociais e saneamento básico rural né que são a fossa tética biodigestora e jardim filtrante a ideia é produzir esses sistemas que possam ser utilizados em pequenas propriedades né no sentido descentralizar tratamento de resíduos né e um outro exemplo aqui só para fechar também para tecnologia que foi transferida né para uso para pequeno produtor um irrigador solar com sistema de irrigação por gotejamento utilizando equipamentos de baixo custo tá então aqui só para fechar né aqui a apresentação né eu gosto muito da frase do do professor Laura Chaves né que a capacidade de desenvolver novos instrumentos científicos dá soberania no país e contribui na geração de novos conhecimentos de tecnologia e na capacitação de recursos humanos né e aí para fechar deixa eu ver um pouquinho numa olhada né que já foi discutido aqui né algumas observações finais né então desenvolvimento de instrumentação científica é fundamental para o avanço econômico de aspectos sociais no Brasil né o agronegócio devido ao sucesso já dele pode ser uma plataforma indutora né para auxiliar com o motor de crescimento desenvolvimento de sensores máquinas equipamentos de pequeno porte grande porte também né e aí a gente tem esse desafio então do ponto de vista da segurança alimentar a gente tem que aumentar a produtividade reduzir custos e ainda melhorar a qualidade dos alimentos né reduzindo essa parte de impacto ambiental então isso a gente só vai conseguir com intensificação e convergência da tecnologia nós temos que atrair né os jovens né e colocar muito investimento na formação desses jovens para hard science né temos que incentivar a criação de empresas startups de base tecnológica já foi bastante abordada aqui pelos meus colegas nas apresentações anteriores e temos que qualificar né a mão de obra industrial né e a inserção de doutores no corpo de funcionários das empresas né do setor produtivo e por fim né a agenda de CTI tem que estar presente não só na agenda federal também né mas também nas agendas estaduais e municipais então com isso eu concluo minha apresentação e agradeço a vocês pela atenção e fico à disposição aí para a gente conversar e discutir um pouco muito obrigado Daniel é eu ao longo das palestras aí gente algumas pessoas foram fazendo perguntas eu fui anotando as perguntas que eu tenho anotadas aqui elas não são direcionadas elas são bem amplas e para a gente conseguir varrer eu vou sugerir o seguinte eu vou fazer uma pergunta e vou direcionar na ordem dos apresentadores tá então a primeira eu vou direcionar para o Marcelo do CBPF e é o Fábio ele nos pergunta o seguinte como produzir instrumentação científica de qualidade se o Brasil se o Brasil não não produz componentes simples componentes eletrônicos como capacitores reguladores de tensão etc obrigado pela pergunta Iado como é o nome da pessoa que perguntou desculpa é o Fábio Nakagomi é bom Fábio essa pergunta é muito interessante eu acho que o CNP deu o maior exemplo disso que é uma nacionalização de parte do desenvolvimento acho que a própria Marcia também falou isso no começo que a gente não consegue fazer tudo então parte disso a gente tem que conseguir fazer no Brasil e ir aumentando aos pouquinhos a nacionalização do que a gente consegue fazer aqui mas isso tem que ser uma política estratégica e é por isso que eu acho que a gente está discutindo isso aqui nessa conferência como a gente consegue o que a gente consegue fazer agora e aos pouquinhos aumentando aquilo que a gente consegue fazer e evidentemente a participação das instituições e empresas internacionais ganhando o Bruno falou no começo que a gente tem que mirar sempre no mercado internacional que é exatamente para que a gente consiga ganhar o mercado e produzir parte desses dispositivos seja eletrônicos a questão da eletrônica e semicondutores é uma questão estratégica para qualquer país do mundo então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem sempre que estar de olho porque o Brasil também é muito dependente da parte dos dispositivos semicondutores mas a gente não vai vencer isso sozinho isso é uma política de Estado que tem que ser feita ao longo dos anos para internalizar a fabricação aqui no Brasil o Ado você falou um chat que eu vi aqui que você falou achei que estava falando agora enfim é isso eu acho que está respondido não sei se alguém quer complementar também o Ado mas eu acho que está respondida a pergunta aí do Fábio se ninguém quiser fazer uma complementação eu fiz um comentário quando o Fábio escreveu rapidinho eu vi quando o Fábio escreveu uma coisa que eu acho o seguinte também a gente pode comprar insumos comprar um transistor e montar um equipamento de maior valor agregado o Brasil para fazer instrumentação e ser independente tecnologicamente não precisa fabricar tudo da instrumentação aqui no país você pode comprar alguma peça de algum país e com aquela peça você monta uma coisa com maior valor tecnológico e comercial Bruno o Brasil ele faz avião mas ele não produz a turbina ele não faz aviônica então ele importa a parte mas ele contribui fazendo parte aqui então a gente pode fazer isso gente o Daniel eu vou pedir eu acho que você pode parar de compartilhar a sua tela nesse momento bom eu vou passar para a próxima gente a próxima eu vou endereçar ela aí ao ao Zé Roque só pela ordem mesmo Zé Roque na verdade não é uma pergunta até um comentário que eu gostaria que você comentasse o comentário é o Daniel que está projetando a tela ou eu o Daniel é o Daniel se você for no share screen e parar de compartilhar deixa eu só ver ele saiu o abinho aqui deixa eu cantar aqui de novo não sai eu entro de novo aqui não não é necessário tá Daniel se fizer qualquer coisa a gente deixa eu ver aí agora tá que bom tá tem assumido o abinho o Zé Roque o Gesil Sampaio ele faz o seguinte comentário ele fala assim infelizmente não é a cultura nacional das nossas instituições e eu imagino que esteja falando do do multiusuário etc porque depois ele fala assim ó ainda rola muito o entre aspas meu equipamento é tô entendendo que ele tá falando isso da disponibilização né sim é bom aí é muito mais uma questão de gestão né é como que as instituições que financiam os equipamentos eventualmente exigem que aqueles equipamentos sejam ou não disponibilizados e não é só uma questão de exigir no papel como é que você de fato cobra né é que garantias que você tem que aquilo lá tá funcionando então por exemplo no caso do CNPEN que tem isso como uma obrigação contratual existe um comitê de avaliação esse comitê vem duas vezes por ano esse comitê inclusive os nossos indicadores né de gestão tem que demonstrar o quanto que a gente abre os nossos equipamentos isso é auditado pelo TCU inclusive ou seja é uma institucionalização ligado à natureza da instituição nos se o CNPQ ou FINEP né dão recursos ou uma FAP aqui no estado de São Paulo a PESP tem os programas né de financiamento de infraestrutura né e acaba muitas vezes exigindo né um compromisso de que eles fiquem multi-usuários a dificuldade depois é você checar que isso daí tá funcionando né porque você não tem esse tipo de estrutura que vai lá em loco observa no máximo você vai receber um relatório mas você não sabe quanto que aquilo lá de fato tá ocorrendo então esse é um problema né é um problema de gestão nacional da infraestrutura brasileira eu muitas vezes ficava imaginando se você não deveria criar é algum tipo por exemplo que quando você monta infraestrutura você tem diversas escalas você tem desde um treco como um síncrotron que vai ser único você pode espalhar é outros níveis de microscopia eletrônica ou até biotérios né que vão servir a podem ser locais ou regionais você tem diferentes escalas de instrumentação ou de infraestrutura científica até o eventual pequeno equipamento que vai estar no grupo da pessoa mesmo é o problema é que a gente não criou né a gente tem uma certa estrutura para esses grandes equipamentos né sejam eles no CNPEN ou no CBPF que eventualmente tem também um acompanhamento de como que ele disponibiliza e aí de fato cada universidade tem uma autonomia né você não consegue ter uma coordenação de obrigação desse uso né o troço vai virando de dono mesmo né então é é uma questão muito mais de mudança de gestão não é um problema fácil mas você teria que fazer uma mudança de gestão né que gere de fato não somente obrigações mas consequência né porque o problema não é só obrigação é consequência o que acontece se aquela pessoa não fizer o que ela de fato assinou o papel né quem vai fazer alguma coisa né o reitor vai lá fazer alguma coisa o chefe de departamento vai fazer alguma coisa com a pessoa que poder que você tem né então é uma mudança de gestão perfeito José Roque eu acho que eu acrescentaria aí uma coisa que o CNPEN tem e diversos tem né se você tem um um modo de acesso impessoal né que é um um software onde você agenda o equipamento como você falou você faz a a submissão de um projeto isso fica garantido né isso a gestão perfeita é na sequência eu vou endereçar ela tem uma pergunta aqui um comentário uma pergunta da Marcilei Guazelli tá e eu vou na ordem eu vou endereçar ela para o Bruno é a pergunta dela é o seguinte é ela comenta que na que esteve recentemente conversando com comunidades na Amazônia e no Oeste do Pará e ela identifica que são muitos diversos e graves problemas que essas pessoas enfrentam então ela pergunta como fazer com que toda essa tecnologia nossa tudo isso que a gente tá falando possa atingir comunidades como essas com avanço tecnológico de forma sustentável cuidando do impacto ambiental negativo e etc então eu coloco não é uma situação simples acho que a primeira coisa é a gente reconhecer essa questão muitas vezes a gente olha o Brasil como as partes desenvolvidas no nosso país e esquece que existem comunidades e partes do nosso país afastadas até do uso de tecnologias como internet e celulares quanto mais equipamentos de pesquisa algumas agências financiadoras já tem feito isso existem editais que tem partes do recurso destinadas a região norte e nordeste por exemplo a comunidades mas eu acho que isso tem que ser ampliado e principalmente através de políticas especiais levantar qual é a necessidade se o pessoal precisa que está em comunidades afastadas precisa por exemplo de um link de internet que chegue lá no local deles como através de antenas através de satélite qual que é a possibilidade e aí isso ser colocado como uma prioridade estratégica então as pessoas tem que levantar isso mas o governo tem que olhar e falar como a gente pode chegar nessa nesse Brasil que está alijado do resto do país em termos de tecnologia de conhecimento como a gente traz eles e aí você define estratégias e nesse sentido aí você coloca políticas especiais financiamentos especiais para quem desenvolver essa estratégia não é simples mas um caminho é esse desenvolvimento de políticas estratégicas para igualar o Brasil né o Ado queria complementar a resposta do Bruno é que o Ministério da Ciência e Tecnologia tem o Ministério da Ciência e Tecnologia tem três instituições ali no norte do Brasil que é o Museu Faraense Emílio Guilde o Instituto Nacional da Amazônia e também o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá esses três institutos tentam fazer exatamente o que a Marcieli está dizendo aqui que é conversar com essas comunidades eu já estive no Instituto Mamirauá que fica em Tefé no meio da Amazônia o trabalho que eles fazem é maravilhoso e valeria a pena a Marcieli entrar em contato com eles porque essa atividade que eles estão fazendo para desenvolver a conversa com os locais é muito boa pelo Instituto Mamirauá então eu indico aqui que a Marcieli procure também esse pessoal que eles também fazem muito desenvolvimento de tecnologia lá para a região da Amazônia entendeu posso complementar Daniel por favor a Embrapa também tem atuação muito forte com algumas unidades na Embrapa Norte Embrapa Amazônia Oriental Embrapa Amazônia Ocidental com técnicas de produção sustentáveis dentro da Amazônia com utilização de equipamentos de baixo custo então isso aí pode ser um caminho também se ela tiver maior interesse entrar em contato com as unidades lá para saber se terão um pouco mais os trabalhos que estão fazendo e até voltando um pouquinho mais na questão anterior como é que a gente faz para inserir os pequenos produtores de alimentos como a gente tem em caso de Amazônia com sustentabilidade é uma questão difícil acho que o Brasil tem um débito com esse setor dos pequenos produtores porque a gente tem um agro pujante dos grandes produtores os médios produtores também vão bem mas para os pequenos produtores tem um tripé muito importante que a gente tem que considerar no sentido também de intensificar a produção das pessoas que é fornecer treinamento nós temos que tecnificar essa agricultura tem que entrar a parte de financiamento financiamento específico para os pequenos produtores e essa parte da organização dos pequenos produtores com por exemplo cooperativas isso é uma coisa que auxilia bastante no sentido de conseguir comprar insumos mais baratos e ter uma produção de alimentos que seja um pouco mais competitiva também então esses são fatores que acho que o Brasil precisa avançar bastante nesse quesito já existem algumas políticas públicas nesse momento mas tem um caminhar ainda a ser feito Bom, na sequência Daniel vai continuar para você agora você fez o comentário mas tem uma pergunta aqui que ela se endereça bem é do Taiguara Tupirambás ele pergunta você falou um pouco mas talvez possa elaborar mais ele pergunta como estão as iniciativas de nanotecnologia na agroindústria brasileira Olha o que a gente observa é que nós temos grupos de pesquisa muito fortes em instituições vinculadas ao Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação dentro das universidades públicas e federais no caso da Embrapa outras instituições também espalhadas ao longo do Brasil e o que a gente observa é que já existem alguns exemplos de tecnologia que já estão chegando no mercado por exemplo mostrei aqui o caso da cera nanoestruturada de carnaúba que é um produto oriundo aqui do Brasil do bioma brasileiro de baixo custo e que ele consegue agregar valor aumentando o tempo de prateleira do frutos e não tem nenhum tipo de efeito colateral então esse é só para dar um exemplo de como a nanotecnologia pode ser incorporada nessa parte da agroindústria mas de um modo geral ainda o que a gente observa é que a adoção desse tipo de tecnologia na agroindústria é limitado nós temos visto uma intensificação muito grande na parte de P&D mas do ponto de vista de transferência de tecnologia essa é uma coisa que a gente tem que avançar bastante ainda na agroindústria brasileira e eu acho que essa aproximação entre as instituições de pesquisa e o setor produtivo são um caminho para a gente conseguir colocar essas tecnologias mais rápidas no mercado então esse exemplo que eu dei para vocês que foi desenvolvido aqui na nossa unidade foi um caso bastante interessante que é um processo de desenvolvimento tecnológico de inovação aberta envolveu a Embrapa envolveu a Universidade Federal de São Carlos e envolveu a empresa química que é a GP Tanquímica então eles tinham um problema que era real então a gente conseguiu unir esforços para fazer esse produto chegar no mercado então quando a gente recebe por exemplo demandas que são oriundas diretamente do mercado a chance desse produto ser desenvolvido e avançado do ponto de vista de escala TRL é muito maior se alguém quiser complementar apenas alguém quer complementar a gente? eu gostaria eu vou fazer só um por favor e aí pode ser um papel que a própria Embrapa pode me arriscando a dizer o que ela poderia ou não ajudar muitas vezes os grupos e eu vejo isso em áreas também como saúde aqui eles desenvolvem eles tem ideias cada um no seu grupo de pesquisa mas essas ideias não necessariamente elas estão alinhadas como o Daniel acabou de falar com o que o mercado precisa então como esse pessoal saber o que o mercado precisa muitas vezes a pessoa vai por uma motivação científica ela acha que aquilo pode ser importante talvez a Embrapa possa ajudar a conectar melhor quer dizer a saber quais são esses grandes problemas quais são as questões de fato que precisam de solução isso pode ajudar que o pessoal direcione melhor as suas pesquisas Obrigado Zé Rao pela colocação nós temos alguns documentos da Embrapa aquele que mostrei agro agro do futuro que a gente tem algumas demandas mercadológicas e uma iniciativa bastante interessante que a Embrapa tem trabalhado é como eu disse desenvolver esses projetos de inovação aberta então só para dar uma ideia para vocês hoje dois terços dos projetos da Embrapa Instrumentação de mais de 30 são feitos em projetos em parceria com a empresa então nós estamos trabalhando em projetos para resolver as dores do setor produtivo agroindustrial então por exemplo agora com a aprovação inclusive da nossa Embrapi também nós vamos estar trabalhando em projetos que estão focados nessas demandas do mercado gente um comentário apenas isso está sendo veiculado no Youtube eu acabei de passar no chat o endereço e eu notei que o Marcelo ele comentou o comentário de uma pessoa lá então tem diversos comentários os palestrantes fiquem à vontade para entrar lá e comentar se for o caso como o Marcelo fez aí o Rodrigo levantou a mão aqui eu vou passar a palavra para ele e vou incentivar os palestrantes aqui também se vocês quiserem fazer perguntas uns para os outros fiquem à vontade Rodrigo bom tentando trazer aqui para o lado mais propositivo até para ajudar depois o Ado a escrever esse documento que a gente vai ter que mandar para cima me chamou a atenção duas coisas na fala do Zerrock uma que a gente já tem diversas políticas públicas mas existiria uma falta de coordenação entre elas então a pergunta que eu na verdade é para todos não necessariamente para o Zerrock quem quiser responder a pergunta é que instância poderia eventualmente vir a coordenar essas ações se a gente deve propor alguma coisa nesse sentido em termos de governança desse sistema seria o MCTI seria algum órgão do MCTI para coordenar essas ações de enfim com o objetivo de potencializar a nossa instrumentação científica coordenar essas diversas ações que já existem e a segunda coisa que foi mencionada que também me chamou a atenção foi talvez a necessidade de um programa ou de ações através de encomendas governamentais e aí eu incluo talvez também compras governamentais de instrumentação científica produzida no Brasil por empresas brasileiras talvez essa seria uma boa ideia ou não quer dizer através do BNDES talvez uma linha de fomento ou através de editais da FINEP que valorizassem FINEP e CNPQ que valorizassem compras de equipamentos de instrumentação brasileira acho que hoje em dia eu queria saber se faz sentido isso hoje em dia você entra formulou uma proposta de pesquisa e essencialmente você tenta ir sempre pelo menor preço faz sentido a gente dar algum tipo de subsídio para uma instrumentação comprada no Brasil ou não então eu acho que você já fez a pergunta e deu a resposta eu acho que o coordenador dessas políticas tem que ser o ministério ministério da ciência e tecnologia o ministério tem que levantar e falar eu sou o ministério eu vou coordenar isso eles tem que assumir essa responsabilidade e disparar o processo lógico que eles não vão fazer isso sozinhos tem toda uma estrutura por baixo do ministério as secretarias os institutos de pesquisa e toda a rede junto com as universidades e as associações brasileiras de pesquisa mas o ministério tem que encabeçar isso senão fica uma coisa andando sem cabeça se o ministério não assumir e não levar isso adiante a gente fica rodando em círculos por exemplo uma coisa que eu sinto uma falta enorme no Brasil é uma falta de articulação entre as fundações de amparo estaduais e o ministério e outras fundações de fomento científico cada uma tem a sua própria política e anda de qualquer jeito uma fundação faz um edital financia um equipamento que depois não tem uma sustentabilidade e aquelas equipes tem que correr atrás de outra fonte para poder ter a sustentabilidade tem coisa de grande porte sendo feito dessa forma e aí eu acho uma coisa um ponto que a gente pode levantar de novo à tarde quando o Aragão e o Galvão estiverem presentes aqui é isso como coordenar o Brasil tem dinheiro a gente precisa de mais financiamento mas tem financiamento mas esse financiamento tem que ser coordenado e destinado a políticas pelo menos a maior parte dele a políticas estratégicas e eu acho que é papel do Ministério levantar a mão e dizer eu vou fazer isso eu concordo Bruno que você falou o comentário do Rodrigo o Ministério ele já fez anteriormente em outras ações eu me lembro claramente na ação de inovação ele criou uma comissão permanente interministerial representante de cada setor do Ministério e essa comissão no começo ela funcionou relativamente bem depois que houve um certo descompasso do Ministério da Ciência e Tecnologia onde havia muita mudança no Ministério os secretários e as pessoas que estavam lá acabavam não durando tanto tempo e acabou havendo esse descompasso e essas comissões acabaram não andando imagino então acho que sim isso tem que ser encabeçado na minha opinião pelo Ministério da Ciência e Tecnologia mas ele deveria talvez presidido por alguém do Ministério mas numa comissão interministerial para isso com relação ao que o Rodrigo falou sobre as ações ligadas ao FNDCT eu particularmente acho que deveria ter sim uma ação de encomenda e principalmente para fortalecer o exemplo que a UFMG mostrou da criação de startups e desse núcleo de criação de empresas de instrumentação com a demanda da ciência esse envolvimento que o LNA está fazendo na ideia de ir para dentro de um parque tecnológico acho que isso é muito importante que a gente perceba essa conexão entre a ciência básica e a inovação e fazer o que isso ande mais rápido eu não sei o Zé Roque pode comentar aí uma pergunta para ele como é que você viu a criação das startups dentro do CNPEN e como é que isso poderia ser incentivado para que isso acontecesse mais você mostrou o exemplo da Pitec eles estiveram aqui com a gente no nosso encontro de instrumentação e inovação foi uma parécia excelente e eu não sei se é bom ou se é ruim ela ter sido vendida para os americanos se a gente deveria ter mantido ela nacional ou não então queria ver também um comentário seu sobre isso bom aí é difícil porque é o mercado mas você vê que lá os americanos não deixaram aquela Qualcomm embora se os chineses quiseram comprar aí a gente vai ter que ter uma discussão mais ampla do planejamento nacional então até pegando um pouco o gancho da pergunta que o Rodrigo fez eu acho que é óbvio que a coordenação natural dependendo do tipo de programa tenha que envolver o MCTI apesar de que quando a gente por exemplo for falar que tem um programa de agro não tem como não trazer de alguma forma o mapa e se você tiver outras iniciativas você teria que trazer a área de saúde não tem como não trazer o Ministério da Saúde então eu vejo inclusive uma dificuldade muito grande o próprio CNP sofre muito disso por ter uma série de vamos dizer assim ações transversais a coordenação interministerial então a Casa Civil poderia ser um papel mas assim a gente não tem na minha opinião o Brasil não tem uma instância clara de coordenação interministerial se a gente for pegar os Estados Unidos falando em Nano o National Nanotechnology Initiative ele tinha uma coordenação diretamente ligada à presidência da república que coordenava as ações de diversas secretarias e combinava o jogo de quem que ia pingar que dinheiro em que programa a gente hoje no Brasil não consegue ter esse tipo de coordenação não sei se seria possível incentivar para que tivesse algo diretamente ligado à presidência da república demonstrando a importância de ciência tecnologia instrumentação etc é uma articulação política importante a ser feita mas eu acho que falta um passo também grande que é esses programas que a gente lança eles são bem genéricos programa nuclear coloca alguns grandes desafios a gente precisava conseguir colocar quebrar isso em desafios mais específicos então por exemplo eu lembro sempre daquele programa do DOI lá de desenvolvimento de células solares era não vou lembrar mas era tipo um watt em uma década a um dólar agora o programa de hidrogênio também é um quilo de hidrogênio em uma década a um dólar então tem sempre um desafio grande e que vai ter que se desdobrar em desafios técnicos eu me lembro que nesse da célula solar teve uma vez uma chamada porque identificou-se que você precisava desenvolver telhas que tivessem certas características para você tentar colocar captação de energia solar diretamente na telha e aí foi feita uma chamada específica que envolvia empresas as instituições de pesquisa ou de repente você tinha chamadas que você via que os grandes desafios tinham sido mapeados na compreensão de defeitos nos materiais você não tinha eficiência necessária aí de repente você descobriu que tinha a ver com defeitos então tinha uma questão ainda mais fundamental científica e você faz uma chamada específica para aquele problema então a gente não consegue desdobrar as grandes políticas em questões mais específicas metas específicas e essas metas específicas em desafios tecnológicos e principalmente se você integrasse vamos dizer assim que na área espacial na área nuclear de repente você tem desafios aí de controle de eletrônica de soldas né e você não consegue mapear nessas questões técnicas então precisava algum nível de gerenciamento né técnico certo e que olhasse esses desafios né técnicos né a gente fala sempre do programa Apollo tá muito lindo o Kennedy falou vamos lançar em uma década e colocar o homem a lua e trazer de volta com segurança mas isso foi de se desdobrar num número infinito você tinha que resolver problemas de ultra alto vácuo tinha que resolver o problema da roupa tinha que resolver o problema de alimento quem é que quebra né aquele grande problema no seu conjunto de desafios e que vão desdobrar em coisas técnicas você precisaria de uma equipe de gestão com uma capacidade técnica né que conectasse daí interconectasse esses grandes programas então assim o Brasil acho que teria que avançar muito do seu ponto de vista de gestão né seja no próprio MCTI seja num outro organismo que precisasse ser criado e aí as encomendas na minha opinião nascem quase que naturalmente certo a hora que você de fato mapeou algo um pouco mais específico mais técnico você pode fazer uma encomenda né pra aquele desafio certo é mas você precisa identificar o desafio né não fazer uma encomenda vou construir o GMT entendeu esse é um desafio muito grande pra você fazer uma encomenda né é você tem que fazer vamos construir o Sirius esse é um grande encomenda entendeu ele é mais grande demais né não é bem assim que eu acho que a gente deveria criar nos programas como um todo mas falta uma camada de gestão profissional técnica se ela poderia envolver pesquisadores convidados às universidades os institutos pra compor um tipo de equipes né de projetos né alguns esquemas nos Estados Unidos você tem os gestores de projetos técnicos né que de fato acompanham esses projetos num nível muito mais sofisticado do que a gente conseguiu construir no Brasil então falta uma camada de mais uma vez gestão é um problema central no Brasil o Brasil tem um problema o Brasil tem muitas competências tem muitos esforços o Brasil tem um problema crônico de gestão né do ponto de vista rápido que você falou das startups da Pitec né é soluções pra você impedir que uma empresa seja ou não vendida passa de novo por uma decisão estratégica né o Brasil quer ter esse controle né no caso da Embraer isso foi importante mas pro Brasil ter isso ele tinha que ser o que sócio dessa empresa né é porque uma vez que ela tem completa autonomia então como é que você controla né o Brasil tem de novo um planejamento estratégico que ele quer ser sócio das empresas mais estratégicas manter esse controle interno né isso é uma política brasileira né é então assim não não dá pra ser uma decisão aqui só do CNPEN ou lá do CBPF quer dizer qual a estratégia do Brasil se você chegar hoje no ministério e falar o que vocês querem qual é a estratégia que vocês querem do ponto de vista de controle tecnológico né e autonomia tecnológica você vai ter de novo acho que uma dificuldade pra ter essa resposta e não seja uma resposta genérica né gente muitíssimo obrigado desculpa dei uma cortada você terminou né Zé terminei terminei quer dizer dá pra gente ficar falando aqui horas né o assunto tá muito bom já são meio dia e quatro o que significa que nós passamos quatro minutos do nosso tempo e a gente como diz pontualidade a respeito ao tempo do próximo então Rodrigo você quer fazer alguma consideração antes da gente voltar à tarde não basicamente novamente agradecer a todos e acho que foi bem interessante pelos comentários também que nós vimos no youtube vimos que a participação também foi muito boa né agradecer a todos que assistiram e estaremos aí de volta para as duas da tarde não é isso exatamente e eu lembro gente que o pessoal que está no zoom e o pessoal que está no youtube são dois links distintos tá tem um link para a parte da manhã e tem um link para a parte da tarde então a gente se vê às duas horas quando nós vamos ouvir o pessoal das universidades e na sequência ouvir sobre a questão do financiamento a instrumentação no Brasil obrigado gente gestão cobre gestão perfeito Zé Roque muito bem colocado um abraço um abraço parabéns até logo obrigado valeu pessoal até logo até logo oi que pode oi 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 Obrigado.